Vamos lá. Mais uma vez, 21 desses mandatos em Bruxelas e também pontualmente em Estrasburgo. No modelo definido pelas televisões, há quatro participantes em cada debate. Esta noite, aqui na RTP, estão em estúdio António Tanjar Correia, o cabeça de lista do Chega. Catarina Martins, que é a primeira candidata do Bloco Esquerda. É tão francisco partibanense também. Também Pedro Fidel Marques, que é o número um da lista do PAN, Pessoas, Animais, Natureza. E ainda Francisco Pauperio, que lidera a lista do LIVRE. Agradeço a todos. São três partidos de esquerda. O PAN não é de esquerda, mas quer dizer. Tendo para lá. São três pessoas de esquerda contra o Chega. Depois o Chega também é de esquerda. Bem-vindos. A imigração, começamos por aí, é um dos temas do momento. A Europa precisa de imigrantes por razões demográficas para renovar gerações e económicas. Desde logo, por uma clara falta de mão de obra. Mas estamos a viver também um fluxo migratório cada vez mais intenso, com uma pressão que é crescente e que coloca vários desafios quanto ao acolhimento e integração dessas pessoas que entram na União Europeia e, obviamente, também em Portugal. É por aqui o começo. Queria que esteja Correia por si. Boa noite e muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Temos, em Portugal, casos recentes de alguma intolerância e até violência, as agressões aos cidadãos argelinos no Porto. Um caso, embora este, se calhar, vale a pena ter mais cuidado e perceber o que é que aconteceu a esta criança nepalesa em Lisboa. A minha pergunta, sem estabelecer um movimento de uma causa e efeito, eu não me coopeto a mim, entre um discurso e umas consequências, é se estes casos não deviam fazer o Chega concretamente aponderar uma alteração do discurso. O discurso que se ouve tantas vezes de querem tudo para os imigrantes e para os nossos nada, como ouvi várias vezes a André Ventura dizer desde logo no Parlamento. Bom, o Chega, como sabe, um discurso político é um discurso pontual, ou seja, é dirigido a determinados objetivos. O Chega, no fundo, o que quer é uma imigração controlada. Nós sabemos, como acabou de dizer, e bem, nós precisamos de imigrantes. O nosso país é um país com uma taxa de naturalidade muito fraca. é um país que tem necessidade de receber migrantes e de receber pessoas que se integrem na sociedade portuguesa. E receber todos, de todas as origens, ou, por exemplo, aqueles que têm origens legais que são um perigo porque aumentam a criminalidade, como disse também o líder do seu partido. E lembro que o António é vice-presidente do Chega. Sou, sim, senhor. Imigrante para a imigração. Maica, obrigado por ter que me assistindo. Imigrante, sim, senhor. Obrigadíssimo, Paulo. Muito obrigado. Maica, obrigado por ter que me assistindo. Obrigado, senhor. Mas eu acho que o problema é mais profundo do que isso. Também aumentou a criminalidade de nível de uma imigração que nós consideramos excelente, que são os brasileiros. Os brasileiros, durante bastante tempo, melhoraram e muito a parte comercial em Portugal, com um atendimento muito melhor e muito mais humano do que tínhamos antigamente, e não só. E trabalharam em empresas, trabalharam em fábricas, trabalharam e vieram também empresários. E nós consideramos essa imigração que veio dos brasileiros, dos brasileiros. Mas quer dizer que há imigração boa e má? Não, o que há é que quando se abrem as portas e de forma escancarada entram os maus elementos, como entraram brasileiros, como entraram provavelmente outras e entraram... Imagina, o aumento da natalidade não te faz não precisar de imigrantes, ao Last King Oliver. Não te faz porque, repara, o aumento da natalidade funciona a longo prazo, não é a curto prazo. Tu a curto prazo precisas de imigrantes, sim. Nós sabemos que sim. Isso é um discurso um bocado de acordo. De outras nacionalidades. Portanto, o problema não é tanto a imigração, a origem da imigração. O problema é, fundamentalmente, quem vem com as portas escancaradas, sem haver um mínimo de escrutínio para essas pessoas. E é isso que está a acontecer em Portugal, não é? É isso que está a acontecer neste momento e é isso que nós somos contra. Não somos de todo contra a imigração. E é, obviamente, que nós somos absolutamente contra incidentes tais como os do Porto, tais como o da criança que aconteceu hoje. Mas não acha que o discurso do Chega favorece as situações de intolerância? Não. Não. Aliás, em toda a Europa... Ainda ontem, a Andrea Ventura disse, já deste governo está a ser frouxo. O António, então, já acho que não faz a mínima ideia do que aconteceu com a criança em Nepalese. É que não aconteceu hoje. Hoje foi ontem. É que nem foi ontem. Aconteceu há meses. Com a imigração, não é? Não, porque o governo... Não, vai ser até às 5h. Também é recorrente. Não, porque este primeiro-ministro disse que Portugal, se ele fosse governo, não seria um país de portas escancaradas, seria um país com portas abertas, mas não escancaradas. Há leis em Portugal. Como é que supostamente não aconteceu nada com a criança? Então as pessoas inventaram todas as agressões? Saíram notícias? Pá, podem não ter sido... Imaginem, a comunicação social pode ter só tomado conhecimento dessa situação agora. Então como é que a comunicação social noticiou uma coisa que não aconteceu? Notícias de onde? Estão a dizer que foi invenção da esquerda? Mas quem? Invenção de quem? Mas não foi... Ouçam lá. Houve uma denúncia. Caramba. Houve uma denúncia de uma diretora do SPAC, ou como é que ele se chama. Ok, mas o facto do Ministério Público e da Polícia não saberem nada... Bem, isto é um bocado estranho. Desconhece o caso de agressão. O Ministério da Educação não é o público. Certo. O Ministério da Educação retorou-se aqui na frente desconhecer o caso de alegado de agressão. Certo. Mas isto é o Ministério da Educação, malta. Não é o Ministério Público. A queixa foi feita ao Ministério Público, provavelmente. Se calhar não foram notificados. O Ministério da Educação não foi notificado. Isto não quer dizer que isto não aconteceu. Onde é que está aqui a dizer que isto não aconteceu? Estão malucos ou é que... Houve uma denúncia ao Ministério Público. Não foi ao Ministério da Educação. E foi por parte da diretora do SPAC. Certo. Isto não quer dizer que isto não aconteceu. Afinal de contas houve um vídeo a circular no WhatsApp. Portanto, deve ter acontecido alguma coisa, não? Deduzo. Primeiramente os acordos de Schengen que nós voltamos a cumprir. E como é que sabes que aconteceu? Porque há várias testemunhas, caramba. Como assim? Como é que sabes que aconteceu? Tu achas que a diretora de um centro deste género ia apresentar uma queixa ao Ministério Público com base em nada? Pois isto não se aconteceu há meses. Só agora é que a comunicação social se enterou da situação. Mas já deve ter acontecido há bastante tempo. Não, não é a primeira playthrough. Já fiz a segunda na Playstation. Pronto. Foi a diretora do Centro Padre Alves Correia que denunciou as agressões. Portanto, à partida aconteceu alguma coisa, não é? As pessoas não inventam agressões do nada. Ainda por cima, agressões que não aconteceram nas instalações do Centro Padre Alves Correia. Essas agressões é que provavelmente não foram comunicadas pela escola. Isso é possível que não tenha sido. Tanto que estão a proteger imenso a escola, não sei muito bem porquê. Sim, é isso, já se sabe de onde é que vem. Reparem. Primeiro criou-se... Eu estou a perceber que basicamente a malta da direita radical gosta de fazer estas merdas. Que é, primeiro, a agressão tinha acontecido no SPAC e como tal foram imigrantes que agrediram o miúdo. Depois já se provou que já não eram imigrantes que agrediram o miúdo porque aconteceu numa escola normal em Portugal. E, de repente, foi o Gonçalo que disse que não havia nenhuma criança de paleza. Mano, não estou a perceber. Ele fez um vídeo sobre isso. A dizer que havia, agora já não há. Não percebo nada disso. A única cena foi a denúncia não ter sido feita ao Ministério da Educação. Pronto, isso aí é uma coisa. Mas isso tem que se perceber com a escola porque é que a denúncia não foi feita. Ou com o SPAC. O SPAC deve ter feito a denúncia ao Ministério Público. O Ministério Público tinha que comunicar isso ao Ministério da Educação. Provavelmente. E se o miúdo já trocou de escolas, então é mais do que óbvio. É um bocado estranho, meu. Isso é muito estranho. Mas pronto. Isso vai, de certeza, ser investigado. Até lá não vale a pena estar a especular. Pronto. Pronto. E desconhecer não se escreve assim, Alexandre, por amor de Deus. É o que eu digo. A televisão, pá, eles noticiaram. À partida, devem ter tido informação. Devem ter falado com a diretora do SPAC, provavelmente. A questão é... Pá. É uma questão de ser investigado e perceber o que é que aconteceu. Um bocado estranho, na verdade. É um bocado estranho. Mas pronto. Acontecendo ou não acontecendo, isto teve espaço mediático. Porque, segundo as pessoas que testemunharam isso e que viram o vídeo, o vídeo tinha insultos racistas no meio. Portanto, basicamente, as agressões foram com base racial. Doquilo que se percebe, alegadamente, não é? E, portanto, tendo sido agressões como base racial, levantou-se o debate se as crianças não estão a receber, basicamente, este discurso anti-imigração dos pais. Foi esse o debate que se gerou. Portanto, é normal que isto seja mediático. A par de outras agressões que existam nas escolas. Isso é extremamente grave. Já vou poder ouvi-lo mais eventualmente. Temos, obviamente, que fazer uma gestão de tempos, como sabem, nestes debates. Pá, mas estão quando, Drop? Estão agora, percebes? O miúdo já trocou de escola, aparentemente. É um bocado estranho, não sei, mano. É uma questão de os deixar identificar e perceber. Mas, oh, zumbi, é normal haver alarme social, meu. É normalíssimo. É perfeitamente normal isso acontecer. Marina Martins, temos, como eu dizia, também um fluxo migratório cada vez mais forte, mais intenso. A questão aqui é o que é que se faz? Como é que se gera para se acolher devidamente, para se conseguir que estas pessoas se integrem, tenham trabalho, tenham uma habitação, quando, tanto disso, é difícil para os portugueses, desde logo, o problema da habitação. Certo. Bem, muito, muito bom. Para os portugueses e para os europeus, estamos a falar da Europa. Muito boa noite. Não é só português. Bem-vinda. Bem-vinda. Muito obrigada. O Dr. Tanger Correia acaba de fazer um discurso que explica, precisamente, o que é xenofobia e o que é o discurso de ódio, que a extrema-direita vai semente da Europa. E é por isso que eu acho que a extrema-direita é, de facto, o maior problema de segurança na União Europeia. Não é, seguramente, quem vem para a Europa à procura de um trabalho, à procura de uma vida melhor. Repare, separar nacionalidades entre as boas e as más, este tipo de discurso... Mas não me parece que ele tenha feito isso. Ele até disse que não. Ele até fez questão de reiterar que não era isso. É um bocado estranho, bro. Ele não fez isso, mano. É que ele não fez isso. Colorizar os incidentes, dizer que há por toda a Europa, enfim, é um discurso a que a extrema-direita já nos habituou. O doutor Tanger Correia, aliás, nas entrevistas, também já repetiu o discurso deste sobre várias nacionalidades. É um bocado esquisito isto. Que acha que as mulheres são um problema, não é? As mulheres são complicadas e, portanto, nós temos aqui o que é a visão... Hoje não falou disso, Catarina, mas eu podia... Falou nisso numa entrevista, mas eu quero registrar isto pelo seguinte. Eu ouço falar das questões da imigração ligadas aos problemas de segurança. E o maior problema de segurança que a Europa vive, que a União Europeia vive, é a extrema-direita. É a extrema-direita que ataca nacionalidades, é a extrema-direita que ataca mulheres, é a extrema-direita que divide os povos, é a extrema-direita que é... O debate perde-se nisto. O debate todo, o tema central, aquilo que é importante, perde-se completamente nesta merda, que é nestas trocas de acusações entre Chega e BE, que não fazem sentido absolutamente nenhum. Perde-se o debate todo. Aquilo que devia acontecer, que devia ser discutido, a questão da imigração, perde-se toda nas ideias destes dois partidos. Financiada por Putin, é a extrema-direita que é o único Netanyahu, o seu aliado. Este é um problema de segurança. E quando falam dos imigrantes, é porque não querem responder pelas suas responsabilidades de segurança. Em relação à imigração... Mas o que acontece aos imigrantes... Já falámos sobre isto, Lencão. ...o discurso da extrema-direita. A minha pergunta é como é que, se a questão, e sei que do seu ponto de vista a regularização é a questão-chave, o que é que isso resolve verdadeiramente? Vamos regularizar todos os que querem entrar na União Europeia? Há alguns pontos fundamentais. Em primeiro lugar, as fronteiras... Reparem como vocês... Falei ainda há bocado. Lencão, repara. Imagina, bro. Eu já falei sobre esse assunto e não vou voltar a falar, mas gostava só de perceber, bro, onde é que tu recolheste a informação que nenhuma escola lisboeta tem conhecimento que tenha acontecido. Mano, eles não fizeram nenhum inquérito a todas as escolas lisboetas. Perguntaram uma escola em específico. Uma escola não é todas. Estás a ver como é que se perde a informação nestes discursos? É que ninguém tem a informação correta ainda. Está toda a gente sem saber se aconteceu ou não aconteceu. E em vez de... Olha, fizeram a queixa ao Ministério Público. Essa queixa foi feita. Portanto, estás a ver como se está a perder outra vez o discurso. Vocês estão literalmente a inventar situações dentro de uma situação que vocês dizem que é inventada. Portanto, às tantas já ninguém percebe se realmente aconteceu ou não aconteceu. Porque está toda a gente a deturpar os factos que são conhecidos até agora. Os factos que são conhecidos até agora é que houve uma denúncia por parte daquele centro e que essa denúncia foi feita ao Ministério Público. O Ministério da Educação diz que não tem conhecimento. Uma das escolas diz que não tem conhecimento. A criança foi transferida de uma escola para outra. Alegadamente, certo? Portanto, existe alegadamente um vídeo no WhatsApp que correu no WhatsApp das agressões. Há testemunhas. Pá, é aguardar para ver se isto é investigado ou não. Eu pessoalmente não vou falar mais no assunto. Eu ontem deixei-me ir na onda daquilo que li sobre o assunto. Agora não falo mais no assunto até a ser provado. Mas também não vou dizer que não existiu. Certo? Porque eu não sei se existiu ou não. Pronto. É um bocado isso. E eu vejo que há muita malta que está, exatamente aquilo que o Alexandre está a dizer, a mandar fumo para cima da situação. E, desde o início disto, que está a malta a mandar fumo para cima desta situação, com medo que isto tenha acontecido. Porque se isto acontecer mesmo, é mais uma prova que realmente... E isto é, imagina, não é preciso acontecer isto com um miúdo nepalês para nós percebermos que esta merda está a acontecer. Que há um discurso anti-imigração que mete os imigrantes todos na mesma caixa e os putos vão começar a adotar este discurso dos pais. Isto não é preciso ser muito inteligente para perceber que vai acontecer. Ok? Sooner or later. Portanto, epá, é assim. Que isto é uma situação real, não sei. Que esta situação, ou que a cena do discurso anti-imigração pode efetivamente afetar os mais jovens, pá, é uma coisa que já está a acontecer. Portanto, meus amigos, é assim. É o quê? As europeias estão fechadas e como? Aliás, o Mediterrâneo é a fronteira mais mortífera do mundo e as fronteiras em Portugal são controladas pela PSP e a PJ faz... impede o tráfico de seres humanos. Faz a investigação, faz o combate ao tráfico de seres humanos. Qual é que é a fronteira mais mortífera do mundo? Nem percebi. Nós temos um problema em Portugal, que tem sido notícia nos últimos dias, que é um problema que não tem nada a ver com fronteiras. É um problema diferente. Os meninos tinham nove anos e acredita que um niúdo de nove anos hoje em dia sabe muito bem essas merdas todas. Acredita. Acredita que os putos hoje em dia são mais espertos do que aquilo que vocês dizem. São bem mais. E, portanto, como é lógico, sabem. O problema tem a ver com a regularização de pessoas que já estão em Portugal... Ah, a fronteira com o Mediterrâneo, ok. E que já estão em Portugal... Muitas delas a viver, como sabe, nas ruas, a dormir em condições completamente indignas. Mas eram já muitas. O problema não foi resolvido e aumentou. E é preciso dizer o seguinte. Estamos a falar de centenas de milhares de pessoas que têm descontos para a segurança social em Portugal. O que nós estamos a dizer é que o nosso país está a explorar trabalhadores que estão cá, que pagam a segurança social... Também não podemos assumir que são todos os que pagam. Este discurso também é perigoso nesse sentido. porque há de haver muitos que se estão a viver na rua possivelmente nem sequer trabalham. Estão cá, só. Portanto, também assumir que pagam todos e que estão todos a contribuir para a segurança social também é errado, ok. Este discurso, mais uma vez, radicaliza a malta. Com as suas obrigações, mas queria dizer o seguinte. Não, eu não ouço isso. Conheço, mas não ouço. São explorados no Estado. Obrigado, Quintas. Obrigado pelo crime. Obrigado pelo crime. Mas é tão estúpida como a generalização são de que não pagam nenhum. Estás a ver? É igualmente parva. Obrigadíssimo, Quintas. Obrigado pelos três meses. As receitas para a segurança social não desregulariza a situação. São explorados pelos senhorios sem escrúpulos que recobram balúrdios para situações de habitação que são indignas e são explorados pelas empresas que gostam dessa situação. Não me disse como é que se resolve o problema, mas eu vou tentar voltar a si. Já vou voltar a si e pego na questão da regularização. Não se resolve é fazer de conta. Não se resolve é fazer de conta que há uma onda descontrolada porque isso é a visão da extrema-direita e não corresponde à realidade. É assim. Calma. Então esperem lá. A Catarina Martins diz que existem pessoas a mais e muitos deles a viver na rua. Admitem esse cenário. Diz que já eram muitos e ainda são mais. E diz que é preciso regularizar e integrar. E depois diz que não há uma onda descontrolada. É um bocado estranho. Quer dizer, então, é exatamente isso que é. É uma onda descontrolada. Eu não queria estar sempre a falar do tempo, que é das coisas mais irritantes para quem está a acompanhar debates destes em casa, embora eu sinta essa pressão neste caso. Francisco Pauper, bem-vindo também. O Francisco tem falado de uma solução de corredores humanitários para as pessoas que querem entrar na Europa. A minha dúvida, quando essa sua hipótese a ser colocada, é como é que funciona e, sobretudo, como é que termina. Ou seja, criam-se corredores para as pessoas chegarem, mas depois tem que haver um destino onde elas vão ter que ficar, dormir, trabalhar em condições. Claro. Boa noite e cumprimentar todos os colegas de painel. Também recordar o dia que é hoje, que é o dia também do Nakba Day. E mostrar a solidariedade livre com a luta palestiniana. E penso que todos aqui iremos defender a sua luta e apelar a um cessar-fogo o mais cedo possível. Bom, em relação aos corredores humanitários, o corredor humanitário serve para pessoas que não... Eu, se puser os óculos que tenho em casa, por acaso, reconheço que possa ser parecido com o Francisco Pauperio, em algumas coisas. Em situação de emergência, como refugiados climáticos, são refugiados que têm de se mobilizar das suas casas e das suas terras porque deixam de as ter. E nós estivemos agora no Rio Grande do Sul um grande taxe climático. Eu acho que o Francisco tem a minha idade. Eu acho que ele tem 30, vai do bem. E o que faz este corredor humanitário é precisamente permitir a estas pessoas mobilizarem-se de um sítio que não é seguro para um sítio seguro, que neste momento, aqui perto, será a Europa. Agora, nós temos um problema... Nós não temos as portas escancaradas. As pessoas, para entrarem cá, têm que cumprir regras. Nunca houve a questão das portas escancaradas. E, portanto, todos os imigrantes que chegam cá chegam com regras. Ponto um. Ponto dois. Ao não criarmos canais de inclusão... O que acontece é que nós queremos até ter estes corredores humanitários, mas quando as pessoas chegam cá não estão bem integrados. Então, como é que se resolve aí? Em termos de ter política... Ele não está a mentir. É verdade. As pessoas que chegam cá têm regras. O problema são as que chegam cá ilegalmente. Mas as pessoas que chegam cá ilegalmente efetivamente não têm regras porque vêm ilegalmente. Certo? Ou seja, as pessoas têm regras para vir para cá, para Portugal. Claro que têm, como é lógico, como vocês devem calcular. Claro que têm regras. É assim, muitas delas vêm... E aí é que está o Busílis, que é, muitas delas vêm com vistos de turismo e não sei o quê, e depois acabam por ficar cá a trabalhar. E isso depois é que se traduz nas situações de ilegalidade. Certo? Pronto. E nós, como somos um país de portas escancaradas para o turismo, depois temos este problema. Correto? Pronto. regras, mas temos pessoas a dormir nas ruas, em plenas... Primeiro, temos uma coordenação europeia, não pode ser apenas uma coordenação portuguesa. Mas é aquilo que eu digo, imaginem, grande parte das pessoas que vêm de forma legal até têm contratos de trabalho e etc. E têm condições. O problema são as pessoas que vêm de forma ilegal e as pessoas que vêm de forma ilegal, das duas, uma ou são metidas cá dentro por redes de tráfico, pá, isso não há grande forma de conseguir controlar. Se é ilegal, à partida não é controlado. Certo? Tem que ser descoberto e desmantelado. Pá, isso implica investigação e meios que Portugal não tem. É o que é. Meus amigos, nós somos um país pequeno, não temos infraestrutura, portanto, é normal que existam cá pessoas que cá estão sem estarem regulares. Pá, claro que se tem que criar infraestrutura para isso. Sim. Mas não é difícil. Ou não é fácil, aliás. Mas não é muito fácil em Portugal chegar a chegar ilegalmente e te legalizares. Não creio. há muita malta há muita malta que passa cá as passas do Algarve para se conseguir para se conseguir legalizar. Brasileiros e angolanos e afins. Desde há muito tempo atrás. Lembro-me perfeitamente dos meus colegas passarem passarem horrores para se tentarem as famílias para se tentarem legalizar cá. Era complicado. Faz ou não aumentar a criminalidade? Epá, imagina, porque é que eu acho que associares isso à imigração é perigoso. Eu achei que, repara, quanto mais o fluxo de pessoas maior a criminalidade. Isso é normal. Isso é perfeitamente normal. Ou seja, quantas mais pessoas tens no país claro que vai haver mais criminalidade porque há mais criminosos no geral. É lógico que os números aumentam mas não acredito que isso esteja diretamente ligado à imigração. Acho que simplesmente tem a ver com o facto de teres mais pessoas cá. É só isso. E essa coordenação europeia começa pelas fronteiras externas. Mas epá, agora é assim, MAPEC, se isso está a entrar no campo de uma coisa que eu desconheço, o que é que te leva a dizer que não há grande controle de antecedentes nos imigrantes? Trabalhas nessa área? É que eu não faço a mínima ideia. Eu não trabalho nisso. Portanto, não sei. Não sei que tipo de controle é que existe. Onde é que vocês leram que não há controle? Há algum documento que prove que não há controle de background? Não há background checks a acontecer? Pronto, se são ilegais não temos controle. Certo, se entram cá pela porta do cavalo não conseguem saber. Mas aqueles que entram legalmente e que andam cá a passear, pá, é assim, como é que sabem que não há nada a ser feito? Não há background checks a acontecer? É isso que eu preciso de saber. Imagina, lá saem e acabou de mandar aqui uma laracha do ar. Não há controle porque o SEF acabou. Como é que tu sabes? Sim, o SEF acabou mas existe a AIMA e aconteceu controle desde lá até cá. Vocês estão lá presentes para saber se não há controle nenhum? Vocês conhecem o dia-a-dia dos aeroportos? Conhecem o dia-a-dia das fronteiras? Pá, não sei. Percebem? Eu não conheço por isso não consigo dizer que não existe. É isso que eu quero perceber. Imagina, não existe grandes questões para ti que és branco. Sabes lá se para estas pessoas não existe. Estás a entender? É isso que eu precisava de saber. Eu não sei. Não há estudos que comprovem isso. Homem, descontrolar quem... O Estado podia investir naquelas câmaras de corpo pequenas da AIMA em cada imigrante. Tu queres pôr uma câmara em... Putz, depois há pessoas com ideias tão lunáticas. Mas é verdade, mano. Não é realidade. É verdade. Não existe. Vamos cagar só no que o Carlos do Cross disse. Mas reparem. Não é verdade. Ou seja, nós caucasianos não temos grande stress nos aeroportos. Vamos ter que ser sinceros, malta. Não é um... Pronto, já estás a desviar a atenção, zombi. Estamos a falar de Portugal. O que é que interessa à Suécia neste cenário? Estás a ver? Notem o vosso discurso constantemente a varrer à areia do capote. Estamos a falar do cenário português. Eu estou-vos a fazer perguntas. E vocês não me estão a saber responder àquilo que eu estou a perguntar. Os agentes do CEF vieram ao público dizer eu não sei precisar quando encartir que foi pronto. É isto que está errado. Se queremos estar aqui a trabalhar de forma séria e ver a informação, temos que ter a informação disponibilizada. Eu não tenho qualquer objeção de acreditar naquilo que vocês estão a dizer. Que não há controle nenhum. Eu precisava é que vocês me comprovassem que não existe. Mandem-me um documento. Mandem-me notícias. Mandem-me alguma coisa. Alguma informação que comprove que realmente é essa a prática. É só isso que eu vos estou a pedir. e não estou a pedir nada de extraordinário. O problema é que a malta hoje em dia comenta as coisas antes de ler. Pronto. É só isso. Enxergar off? Pá, ô zumbi, isso é uma presunção tua. Tu sabes lá. Trabalhas na futurologia. Nós aqui não estamos a trabalhar na futurologia. Estamos a trabalhar no presente. Tu estás a dizer o que se passou na Suécia pode acontecer daqui a 5, 6 anos. Mas o que é que essa merda interessa? Eu não quero saber do futuro. Não é disso que eu estou a debater. Estamos a lidar com factos. Tu estás em pressupostos. Ah, o que aconteceu pode acontecer cá. Eu não sei. Sei lá. É que não tem rigorosamente nada a ver ainda por cima ao cenário. Mas pronto, whatever. Mas falando em factos concretos não estás a mandar areia para cima daquilo que estamos a dizer. É que é uma idiotice se quer fazer isso. Isso é uma estratégia muito usada pela extrema-direita. É um facto. onde vem com que intenções e regularizar a sua situação. E devemos excluir alguém dessas pessoas que chegam à Europa. Pronto, obrigado. Isso será as autoridades competentes e devem estar dentro da legalidade. Se a pessoa cumprir os requisitos para entrar deve poder entrar. E o estatuto de refugiado e de asilo é um dos que permite essa entrada. O que é mais importante aqui é que até a maioria nem vem por questões refugiados muitas vezes vem até por questões económicas. Atenção, isso eu já concordo que desmantelar o SEF foi um erro mas a questão é mediante aquele escândalo tinha que se fazer alguma coisa. Nós vamos acabar a discutir mais do que ver o debate. Há para curar uma vida melhor e porque defendem os nossos ideais. Vamos começar a mandar documentos e o que é sábio. E é isso que não vemos quando a extrema-direita fala. Está convencido e foi o Francisco que lançou este número no debate recente no primeiro ano que participou e que falou até 200 milhões de pessoas que podem ter que se movimentar. Não foi o Francisco. Eu sei, sim. O número é resulta de estudos internacionais. Como é que é possível acolher tanta gente? Fazer um esclarecimento esses 200 milhões não vêm para a Europa. São 200 milhões que vão estar em circulação. Em circulação em função das alterações climáticas. Para a Europa. Não vai aumentar a pressão. Mas como disse há pouco e bem, a Europa é um local particular. Exatamente. Ou seja, muitos destes refugiados climáticos vão ser portugueses. Portanto, tem que haver um momento em que estamos dizendo que não cabe mais gente? Se nós pensarmos já nesse problema podemos não chegar a esse ponto. A questão é deixar sempre como reação e não como prevenção. E este é um caso em que sabemos que vai acontecer. Sabemos que vão ter cada vez mais pessoas às nossas portas e nós, como uma Europa que tem os valores de integridade, de diversidade, de democracia e de Estado de Direito, temos o dever de acolher estas pessoas. Bem-vindo também. Nós temos em Portugal um caso que recentemente foi alvo de uma reportagem no público e é o caso profundo. Mas olha, repara, isso dos Palopes e do Brasil são ex-colónias. Não me parece que seja esse tipo de imigração que esta malta esteja a referir. É um bom exemplo de integração de imigrantes, mais de 2 mil pessoas, é certo, numa população de cerca de 30... O Francisco, neste caso, nem está a fazer fotologia. Sabem-me qual é a diferença entre aquilo que o Francisco está a dizer e o que vocês estão a dizer. É que o Francisco utiliza estudos que sustentam aquilo que ele diz. Vocês não. Vocês dizem Ah, o que aconteceu na Suécia pode acontecer cá? Com base no quê? Não sei. Lembrei-me hoje que podia acontecer daqui a 5, 6 anos. Apresentam datas tiradas do cu. Este homem realmente está a dizer algo que foi estudado e até nem me parece descabido, digo-vos já. É pá, é assim, chamar a isto refugiado climático é um bocado... É um termo um bocado dúbio. Não é porque as pessoas olham por esse termo e riem-se, não é como é lógico. Agora, não me parece descabido, reparem, pode haver mesmo pessoas a saírem do Alentejo porque as temperaturas podem aumentar. Isto não é assim tão descabido. ... mil, mas são 7% da população. Isto leva-me a pensar e pergunto-lhe se do vosso ponto de vista faz sentido... É preciso desconstruir este discurso político. ...que a política da imigração deve passar também por se olhar para o território e perceber onde é que estas pessoas podem ser úteis e até que ponto isso não está a acontecer em Portugal. Muito boa noite. Boa noite aqui aos colegas painel. Boa noite a todas e a todos que nos estão a assistir lá em casa. O que temos que observar é realmente, e estando na política europeia, o projeto europeu é um projeto de integração, é um projeto de procura de bem-estar para todas as pessoas. E quem vem nesta ótica vem na ótica de dever ser integrada. Quando nós olhamos, e o Fundão realmente é um bom exemplo, ainda anteontem eu dei também numa entrevista, porque nós temos de trabalhar muito mais nestas... Vá, Gizar, põem isso a chavar o link da porta-data, por favor. E como estão a falar, por exemplo, não faz sentido. Não digas tu, coloca a fonte onde foste retirar estes dados. Tira as pessoas que já cá estão. Que assim as pessoas têm mais facilidade de acreditar em ti. Vá dizer, Catarina Zé, ele muito bem. Já se tem. Ele pôs no município o ambiente e consulta. Onde é que isto está? Agricultura, floresta. Estás a falar justiça e segurança. Crimes. Condenados em processo de crime. Consultar. Ora bem, então dizes tu que foi os dados. A gente quer... Porquê que isto só vai até 1983? Isto só vai de 60 a 83. Onde é que eu vejo os dados até 2024? Ou 21? Como tu estás a dizer? aqui desceu. Desde 1960 até 83 foram descendo até. Mas aqui foram 18 mil. Onde é que tu vês os números de 2024? não estou a encontrar esse número. Aparece-te a tabela com os anos de 2020? A mim não me apareceu isso. pá, a mim basicamente ele mandou-me mas não me estava a abrir isso. Ok, isto é um link do Gov. Dispensados de pedir certificado de registro criminal para entrega no serviço. Isto foi em 2019. Mano, ok. Isto é... Eles não precisavam de entregar. Eles não precisavam de pedir para entregar. O CEF precisa de uma autorização do requerente para aceder ao registro. Portanto, se o CEF tem uma autorização do requerente para aceder ao registro consegue aceder. Ou seja, eles não pararam de ver o registro criminal. Simplesmente pedem só uma autorização e podem aceder. Até podem aceder mais do que uma vez. Pelos vistos. Mas não são obrigatórios. Não, não. O CEF é que tem que fazer o trabalho deles. e tinha que fazer o trabalho deles. Se pediu ao requerente a autorização para aceder ao registro criminal eles podem ver. Podem consultar. Passou para o lado do CEF a bola. Sim, precisa. Claro que precisa da autorização da pessoa para aceder. Estás mal do coca aí. Não podes aceder ao registro criminal de uma pessoa sem saber. Se ela quer ficar cá tem que dar esta autorização. É aquilo que está aqui por suposto. Se não sai. Bem, eu não estou a ver onde é que está aquele... Anos à espera de uma regulação. Às vezes meses à espera de uma reunião. Pois, não sei. Isso é uma incógnita. Não sei se a nova entidade funciona da mesma forma. Mas... E isso estamos a falar de direitos humanos. Direitos básicos. Mas vamos mais longe. Quando falamos, por exemplo, do pacto das migrações estamos a falar que o atual pacto pode afetar inclusive aos portugueses... Paulo Bactar, eu abri o outro link mas não me está a abrir aquilo que vocês estão a dizer. Eu abri o link do Mapex e não me abriu com a tabela como deve de ser, bro. Não me está a abrir isto. Municípios. Pois não. Não me está a abrir isto. Onde é que está o link? Ah, é isto. Pronto, é isto. Está aqui. Já vi. Já vi. Maior criminalidade. Deixa eu lá ver. Crimes registados pelas polícias total e por algumas categorias de crime. Ok. Em Lisboa aumentou desde... Em 2023? Ah. Não. Desceu, caramba. Então, em 1993 eram 68 mil passou para 33 mil? Só em Sintra é que aumentou. Em 2023. em 2023. Olhem lá os números. 2023, 33 mil. 1993, 68 mil. Porto, 14 mil. Em 2023, em 2023, 22 mil. A tabela violência em doméstica contra conjuntos ou análogos categoria de crime territórios, Portugal. 371 mil. Mas isto é um bocado estranho, Davo, que reparem. Então, é boeda estranho que reparem. Em Lisboa diminuiu e no resto do país aumentou. 23 mil. 23 mil. 36 mil. Furto em veículo motorizado. Aqui diminuiu. Furto de veículo motorizado. Em 2023, 36 mil. Em 2023, 20 mil. Mano, isto é boeda estranho. Não estou a perceber. Perem lá. ver a tabela completa. Porra, isto não carrega. Queria ver a tabela completa, mas não consigo ver. Não está a dar. Não está a abrir. Ah, ok. Já está. Perem lá. Já está. Já está. Então reparem. Perem lá. Bem, mas tem aumentado. Reparem, de 1993 aumentou para 300 e... 2001, 372 mil. 2009, 427 mil. 2010, 2010, 424 mil. 2011, 2012. Esta agora vai até 2012. Agora não conseguir até 2024. Ok, caralho. Estou fudido. Mais dados. Não. Mas esperem lá. Em 2011, 2009, foram 427 mil. Estes anos foram quantos? Estava aqui a dizer. 371 mil. Como é que aumentou? Já estou a ver. Tenho a barra aqui. Ele foi descendo... Ele foi descendo de 2013 a 2020 desceu. De 19 para 21 desceu. De 21 para 22 aumentou. E de 22 para 23 aumentou. Mas mesmo assim, em 23 eram menos o total do que em 2013. Portanto, em 2013 eram 376 mil. Em 2023 eram 371 mil. Não foi assim tão ridículo, dado que isto já tinha descido e aumentado várias vezes, malta. Bem, a criminalidade era... Olha, olha aí o aumento que houve de 1993 para 2001. 70 mil. Não foi assim tão ridículo. E aqui, qual é que foi a... Só foi a imigração de quê? De onde? Dos palopos? Por causa da crise e desemprego. Pronto, então foda-se caramba. Há sempre vários fatores. Vocês querem colar isto diretamente à imigração. É isso? Imaginem, a crise de habitação não pode ter nada a ver com isto. A crise de habitação também pode ter alguma coisa a ver com isto. Também existe pobreza. também existe pobreza nos portugueses, não é só nos imigrantes, malta. Estarem a associar isto diretamente à imigração acho que é um bocado perigoso. Honestamente. Não há nenhuma forma de ver os dados da imigração. Pois é que, reparem, isto não aumentou desde 1993. Como o pessoal está a tentar dizer. Isto já foi bem mais. em 2011 era bem maior do que o número agora. Portanto, um bocado estranho. Mas pronto, vamos continuar. Porque o tal pacto prevê que qualquer pessoa na Europa possa ser detida até 5 dias se não tiver consigo os documentos. Isto pode levar a como acontece em outros países como os Estados Unidos a perfis racializados. Ou seja, eu vou à Suécia e por ter uma barba e se calhar no verão estar um bocadinho mais moreno poder ser detido durante 5 dias um cidadão europeu porque não tinha os documentos comigo naquele momento que me esquece ir no hotel. Isto não fala pessoas europeus, nós, pessoas que moram em casa. Mas nós hoje temos um problema premente de ter muita gente em Portugal que está a sobreviver, não está a viver literalmente. Mas isso tem que olhar para direitos humanos de todos, não é só das pessoas migrantes, é temos que garantir um salário justo para todas as pessoas. E quando falamos disto, temos que olhar a questão de que se falava, por exemplo, refugiados climáticos. Se nós não combatemos atos de ciências climáticas, estamos a falar, por exemplo, que vamos estar a gerar ainda mais desconforto. Muitos dos conflitos que existem no mundo surgem por uma questão de recursos. Por isso, quando temos catástrofes climáticas, vamos estar ainda a pressionar muito mais isto. E já agora quero... Se não tens os documentos contigo, vais buscar. O PAN na última legislatura foi o único partido que apresentou o Estatuto do Revejado Climático. Ainda bem que já temos mais a bordo nesta questão. Porque além disso, também temos que olhar para não podermos continuar neste flagelo. Todos lembramos, e acho que toda a gente lá em casa se lembra, da criança na praia morte porque não foi resgatada. E o que se está a fazer agora é às autoridades estou a denunciar os barcos de imigrantes que estão no Mediterrâneo. Há Líbia, um país que é contra qualquer... Ou seja, todas as organizações à Justiça Nacional dizem que não é um país que cumpre os direitos humanos. E nós estamos a recambiar estas pessoas para um sítio onde sabemos que os seus direitos mais básicos não são garantidos. Deixe-me só perguntar ao António Tejar Correia se depois de ouvir estes argumentos mantém a ideia de que nós precisamos de uma política de imigração mais restritiva. Mas com certeza. Eu estive outro dia na Igreja Santa Maria dos Anjos e vi a maneira como é que os imigrantes vivem em condições absolutamente humanas. Eu visitei ao longo da minha carreira vários campos de refugiados. Visitei campos de refugiados na Jordânia. Visitei campos de refugiados na... Reparem, o que é que isso tem a ver? Mas elas vivem mal na Igreja? Estão ao pé da Igreja, caramba. Estão à Igreja. Acolhe imigrantes e deixe-os viver em condições deploráveis. No Egito visitei campos de refugiados naquela zona toda. E vou lhe dizer uma coisa com um grande peso no coração. Essa gente vive melhor do que eles. Qual gente? E por outro lado temos aqui um outro problema. É que 40% da população portuguesa neste momento está no nível de pobreza. Desculpe dizer com o refugiado. Vive melhor num campo de refugiado do que nós. Eu acho que é de uma tremenda desumanidade. Não é do que aqueles que estão à volta da Igreja dos Anjos. Pode ter certeza. Acho que alguém que foge do seu país por uma guerra, por uma crise climática dizer que está a viver bem num campo de refugiado é de uma tremenda desumanidade. Desculpe. Tem razão. Por favor. Muito bem. Não, é muito simples. Nós temos que ter aqui algum eclínico. Epá, vamos ouvir outra vez o que o António está a dizer. Eu há bocado corrigi porque realmente a Catarina Martins disse uma coisa que eu acho que o António já não disse. Ou apontou-lhe uma coisa que ele não disse. A Igreja dos Anjos pode ter certeza. Acho que alguém não é do que o nível de pobreza. Desculpe dizer com o refugiado. 40% da população portuguesa neste momento. Por outro lado, temos aqui um outro problema. É que 40% da população... Oh, Panzer, tu conheces o gajo do PAN para dizer que ele nunca visitou nada? Não, Pai, não. Não conheces, Pai, não? Não. Podia não dar. Pode não dar. Mas tu sabes... Conhece o historial do senhor? Para saber se ele visitou ou não visitou ou deixou de visitar. Sei lá, bro. Estão portugueses. Eu não tenho filiação partidária nenhuma, assim. Neste momento, está no nível de pobreza. Dizer com o refugiado. Vive melhor num campo de refugiado do que nós. Eu acho que é de uma tremenda humanidade. É do que aqueles que estão à volta da Igreja dos Anjos. Pode ter... Pronto. O que ele disse está correto. Eu reparo. Ele disse que as pessoas vivem melhor em campos vivem melhor em campos de refugiados do que vivem à volta daquela igreja cá em Portugal. Tenho certeza. Acho que alguém que foge do seu país, por uma guerra, por uma crise climática, dizer que está a viver bem num campo de refugiados é de uma tremenda humanidade. Desculpe. Tem razão. Peço desculpa. Isto tem que ser rápido, por favor. Muito bem. Não, é muito simples. Nós temos que ter aqui algum equilíbrio humanitário também, porque obviamente os refugiados e os imigrantes, que aqui a maior parte são imigrantes, são pessoas, são pessoas como nós, mas também temos que pensar nos portugueses, porque temos que fazer aqui um equilíbrio entre as nossas necessidades para desenvolver o país e, por outro lado, dar um bom nível de vida aos portugueses e às famílias portuguesas. Catarina Martins, peço-lhe concisão, mas é possível encontrar um ponto de equilíbrio entre as necessidades e as capacidades do país para acolher estas pessoas e isto não faz sentido? Eu não sei se é confiável ou não, malta. Não é isso que está em causa. É vocês assumirem merdas sem ver, sem saber. É só isso que eu estou a dizer. Parem de assumir e fazer presunções à toa. Faz todo sentido. Aqui estão a misturar-se questões diferentes. A questão do pacto das migrações e a questão do Frontex na União Europeia e a questão que está a acontecer agora em Portugal com a regularização de migrantes e que é uma questão diversa e que não tem a ver com estas decisões que foram tomadas na União Europeia. Em Portugal, claro, que é possível fazer um processo de regularização a pessoas que trabalham em Portugal, têm descontos para a Segurança Social e ficam na situação de serem alvo de todo o tipo de exploração por não terem os documentos regularizados. É preciso... Ora, neste caso, é engraçado, Panzer, que tu estás a fazer exatamente o mesmo que estás a dizer que os outros fazem à malta do Chega. Tu estás a descredibilizar um gajo do PAN a dizer que ele nunca viu e nunca visitou sem sequer fazeres a mínima ideia. Só porque sim, só porque não concordas com as ideias do PAN. Já viste como é que esta merda é fedida, mano? Tu estás genuinamente a fazer exatamente o mesmo a um deputado de outro partido com aquilo aquilo que tu criticas que façam aos teus aos teus amigos. Estás a ver? É um bocado estranho. Não é necessário. Mas porque as pessoas têm que andar atrás com o cardápio dos sítios que já visitaram? Imagina, tenho que andar a dizer onde é que já fui na minha vida? O que é que já visitei? Sempre que fazem uma interpelagem. É que nem foi ele que disse, nada. Repara, o gajo tinha que... O gajo tinha dito o quê? É que não foi ele que fez essa afirmação? Foi o António Tanjar? O que é que ele ia dizer? ...de uma unidade de missão para tratar disto o Bloco de Esquerda defende disto desde 2019. é depois preciso regras na economia. Vocês deixem-se continuar a cair neste discurso ridículo, volta. Continuem. É que imaginem, não é preciso muito para ir ver em que condições é que vivem as pessoas nos campos de refugiados, volta. É que não há imagens sobre isso nem nada. Em Itália, nem nesses... Bem mais, ainda estamos a falar em países da Europa. Se forem ver no Norte da África e na Ásia, então, meus amigos, é só ir ver. Se precisas da mão de obra imigrante e, aliás, a explora, seja na agricultura, seja no turismo, não possam de foros não ter nenhuma responsabilidade nas condições de habitação dos seus trabalhadores. Porque se pedem às pessoas para vir porque precisam delas, têm depois de criar condições para as pessoas serem tratadas com dignidade. O problema não está nas pessoas que emigraram. O problema está em quem está a explorar essas pessoas e isso é que deve ser como que tivesse a exploração. Quando chega a tirar aos imigrantes, separando os portugueses dos imigrantes, separando as pessoas, está a fazer de conta que o problema está em quem é mais vulnerável, a quem está a dar tudo ao país e precisa ser respeitado porque nós queremos um país em que todas as pessoas vivem... Eu creio que ficaram claros os vossos pontos de vista. A Catarina leva-lhe uma vantagem de tempo. Peço desculpa para avançarmos. Outro dos desafios imediatos da Europa resulta em grande parte da guerra na Ucrânia com necessidade evidente de reforço do apoio à resistência ucraniana e tem-se saído essa à política da União Europeia. de terreno e não falta quem veja numa eventual vitória de Putin mesmo a falência do projeto europeu e ao mesmo tempo discute-se a necessidade de aumentar ou não o orçamento da defesa de forma substantiva em cada país da União. É a proposta de debate... Qual é que é a fonte segura, Freire, que tu tens para dizer que no Reino Unido há refugiados a viver em hotéis? Que deixou aí cima da mesa... Que até pode existir, mas é engraçado... O chato é uma gevardadeira nestas merdas. Foi firme à Ucrânia. A minha pergunta é onde é que vai o apoio firme à Ucrânia? Porque tu já devias ter posto o link nessa tua afirmação, Freire. É isso que eu estou a pedir. Em termos de valores e, eventualmente, de participação militar no terreno de tropas europeias. O LIVRE defende que não deve intervir em termos militares no sentido de recursos humanos especificamente da Europa neste momento porque isso seria escalar o conflito. Nós temos que ir atrás da paz, não é atrás da escalada de conflito. Agora, o que a União Europeia tem de fazer é respeitar a decisão do povo ucraniano. E se a decisão do povo ucraniano for cessar fogo neste momento sob algumas condições, apoiaremos. se for defender integralmente o seu território, também apoiaremos com material de defesa tal como já fizemos no passado, através de entrega de armas, de defesa sempre e mais tarde e que já... Ó Francisco, armas de defesa é sempre um pouco estranho. O conceito. As armas servem para as duas coisas, é para defender e para atacar. Já foi aprovado no Parlamento Europeu a ajuda económica para financiar a reconstrução já da Ucrânia e não esperar... Só se forem semsites, não devolver outra... tropas no terreno, nem europeias nem portugueses. Exatamente. Muito bem. Em relação à hipótese que muita gente vê como um grande perigo Pedro Fidel Marques para o projeto europeu de uma vitória da Rússia. Deve fazer-se tudo e o que é que significa tudo? Pois é, só se forem semsites. Pronto, é o que eu estou a dizer, só se forem semsites. Se forem semsites, tudo bem. Mas a Europa está a mandar semsites para a Ucrânia? Não sei, por acaso não desconheço, talvez esteja mesmo. Guardas? Não sei, é capaz de estar, não sei. Para evitar essa vitória de Putin? Queria começar por esta questão que muitas vezes usamos a expressão que temos uma guerra às portas da Europa, mas temos uma guerra na Europa. E quando falamos de apoiar a Ucrânia, estamos a falar de apoiar direitos humanos, apoiar aquelas famílias, aquelas pessoas que estão lá a viver essa guerra. E estamos a falar de defender a liberdade. Acima de tudo, estamos a falar de defender o projeto europeu. Porque o projeto europeu surgiu como um projeto de paz, e como já disse, um projeto de direitos humanos, um projeto de reinestar. E por isso, para o PAN, é inequívoco sem garantir o apoio à Europa. Mesmo até o PAN, enquadrado no Grupo dos Verdes Europeus, defende que deve ser dado apoio a militares... Mais uma vez, então põe o Lincoln, homem. A parte de paz, logo ao contexto, parece-lhe possível. É possível quando temos de falar de nós não podemos ser utópicos, achar que vamos, neste momento, a curto prazo, e quando temos pessoas a morrer diariamente na Ucrânia, considerar que vamos só com negociações. É óbvio que é necessário haver um apoio militar à Ucrânia, e isso não se põe em causa. As pessoas têm direito a defender-se e a sua autodeterminação. Não se pode esquecer em paralelo o caminho da negociação e o caminho da comunicação. O que o Freire não acha aquilo que ele está a dizer, é verdade. Ultimamente, não temos visto tantas conferências entre partes, nem temos visto, por exemplo, esta questão de que é o que faz falta à União Europeia. Ucrânia está no continente europeu, tal como a Rússia, mas não faz deles Europa. Devemos ler outra vez esta frase do Joaquim, por favor. Ucrânia está no continente europeu, tal como a Rússia, mas não faz deles Europa. Joana, obrigado pela praia. Obrigado pelas reuniões. Pá, eu acho que é melhor traduzir. Eu acho que é melhor traduzir, portanto, todos... Pois, ele deve querer dizer União Europeia, mas isso não é bem a mesma coisa do que aquilo que foi dito aqui. Percebem? Sim, mas a guerra está a acontecer na Rússia ou na Ucrânia? Está a acontecer na Ucrânia, certo? A Ucrânia fica em dois continentes? Não creio. Onde é que se localiza a Ucrânia? Ele gera representantes para o Parlamento Europeu. Foda-se. falar na Ucrânia uma só voz. E por vez temos de nos sentar todos na mesa. Este que me deu diálogo, mas para o PAN é inequívoco o apoio à Ucrânia. E se me permite, só para terminar, o que também não podemos esquecer, e há aqui sempre um parênteses fazendo o apoio à Ucrânia, que é, desde não existam o uso de armas de estrutura maciça, que nunca os pediram, mas também temos de perceber que este apoio tem que ser feito de uma forma, porque as guerras têm um impacto ambiental enorme. A indústria da guerra, se fosse um país, era o quarto país mais poluidor do mundo. Mas não faz sentido fecharmos as portas, porque a seguir à Ucrânia pode vir a Geórgia, e nós temos visto, e já foi referido noutro debate, a situação dramática que está a haver na Geórgia. Temos a Moldávia, nós não podemos como projeto europeu, e seria a morte do projeto europeu se estivéssemos a fechar essas portas. Já vamos ao alargamento também da União Europeia. Catarina Martins, a Catarina disse, há não muito tempo, que ainda não se tentou realizar uma verdadeira conferência de paz desde logo sob a égida ou no... Mas a verdade é que já houve várias tentativas de negociação, desde que eclodiu este conflito, desde que houve a invasão da Ucrânia, na Bielorússia, na zona de fronteira, na Turquia, agora há também uma intenção do governo suíço. Que características é que teria essa sua conferência que a faz acreditar que levava a algum resultado positivo? É a mesma coisa quando se diz que a guerra é na Europa. Não aquece nem a referência à Europa se não fossem tão dependentes da Rússia. Mas Joaquim, o que estás para aí a dizer, mano? Nós pedimos-te para explicar-te o que é que quiseste dizer com... A Ucrânia está no continente europeu, tal como a Rússia, mas não faz deles Europa. E tu dizes é a mesma coisa quando se diz que a guerra é na Europa. Não aquece nem a referência à Europa se não fossem tão dependentes da Rússia. O que eu disse e repito é que a União Europeia não se apresentou, não assumiu a responsabilidade de ser promotora de uma conferência de paz sobre a Ejeidona. Ou seja, a União Europeia não tem tido uma estratégia autónoma, um caminho para a paz. Fala de armas, fala muito de armas, nunca fala de paz. E claro que a Ucrânia tem o direito a defender-se, mas é preciso uma estratégia para a paz e um caminho para a paz. Mas é preciso que a Rússia queira estar nesse caminho para a paz. As guerras acabam em conferências para a paz. A Rússia ainda não respondeu o facto de terem dito que a guerra era na Europa e tu estás a dizer que a Ucrânia não é na Europa. A União Europeia tem uma capacidade econômica neste território que não tem comparação. E que, portanto, que se a União Europeia tivesse uma articulação para a diplomacia, para a paz, conseguiria resultados diferentes de outros interlocutores. Essa é a nossa convicção e é a responsabilidade, aliás, da União Europeia fazê-lo. Até porque, eu registro, no princípio do conflito, o Presidente Zelensky disse claramente que estava disposto a negociar com base na neutralidade da Ucrânia para haver uma solução. Ou seja, há portas que foram abertas e a União Europeia não teve a capacidade de ter autonomia estratégica face aos Estados Unidos para propor um termínio de trabalho. Mas está a convencer que a União Europeia tinha mais sucesso que a Biela Rússia ou que a Turquia no diálogo com o Buscovo? O que digo é que a União Europeia não tentou. O que digo e repito é que a União Europeia não tentou. Aliás, tem tido um caminho de um enorme cinismo, um enorme eurocinismo, se quiserem. Eurocinismo. Que é começar a dizer à Ucrânia que dá todo o apoio à Ucrânia, que até quer o alargamento à Ucrânia, sem depois discutir as duas coisas que são essenciais para que isso possa acontecer. Primeiro, é um caminho para a paz. É preciso falar de paz. Se não houver empenho para a paz, não vai haver solução. Até porque, se não houver um caminho para a paz negociado, as outras duas alternativas são a destruição... Ó Catânia, eu acho que é muito fácil falar de paz quando não se está a levar com um Miseis em cima. ...da Ucrânia, já temos dois anos de guerra, mais de dois anos de guerra, vai continuar, ou uma escalada nuclear. Todos nós percebemos que esses não são caminhos possíveis. O outro caminho tem de ser uma aposta diplomática... António Tanger Ferreira, por falar em aposta diplomática, o senhor é um diplomata de carreira, uma carreira longa, e tem falado também desta questão de uma hipótese de paz, o que até o aproxima de um discurso mais à esquerda, como ainda ouvíamos agora a própria Catarina Martins, só em relação à ideia de que é possível trabalhar um caminho da paz. Mas a minha pergunta para si é concreta e tem a ver com uma frase que o senhor disse, que é, se calhar a Ucrânia devia entrar numa cooperação reforçada com a Rússia, em que a Rússia se sentisse confortável. Bom, isto é mais do que a paz, não é? Não, e a cooperação reforçada é a anexação dos territórios. É com isso é que a Rússia se sente confortável. Ora, a cooperação é o quê? É entregada às regiões? Pá, não sei o que é que o homem quis dizer com isto. É um objetivo de paz. Mas não era sobrejugar a Ucrânia à Rússia? Não, não, não. Isso é uma... Era uma das muitas hipóteses que poderá estar em cima da mesa e eu disse também claramente nessa ocasião que não tinha os dados todos a minha posse para entregar a Ucrânia a Rússia. Pôr em cima da mesa às soluções possíveis. Essa é uma solução possível que já se experimentou no passado e que eventualmente podia resultar no futuro. E o traduzia-se em quê para quem não tem se calhar tanto hábito com o vírus? a integridade territorial de Ucrânia total e uma forma de cooperação que assegurasse à Rússia. Eu não consegui perceber o que ele disse. Ele disse sobre versão da coesão territorial da Ucrânia total. Portanto, entregar a Ucrânia à Rússia, literalmente. O país todo. Pois, exato. Portanto, estava-se aquilo que a Rússia queria. Era literalmente mais um... Penso eu, essa, digamos, uma cintura de segurança feita pela própria Ucrânia. Portanto, não pressuponha a cedência dos territórios que a Rússia ocupou na Ucrânia. Não, não, de todo. Não, não é cedência. É literalmente a cedência do território total. Pelo contrário. Pelo contrário. Porque a cedência dos territórios iria levar-se seguramente a uma paz mal feita que teria no futuro consequências negativas. O senhor hoje não tem dúvida nenhuma de que a razão está do lado ucraniano e de que Putin é que errou totalmente neste conflito? Não, eu acho que ele fez um erro de cálculo fatal. Só que há aqui uma coisa, uma terceira hipótese que a Caterina Martins não focou, que é talvez a pior, que é a continuidade de uma guerra de fricção e de ilusão da Ucrânia feita pela Rússia. Sem anexação. Não foi isso que ele disse, mano. E que vai levar a um resultado um erro totalmente nestas situações negativas. O senhor hoje iria levar-se seguramente a uma contrária. Não pressuponha a cedência dos territórios. Digamos, uma cintura de segurança feita pela essa operação que a segurança terrestorial da Ucrânia. O traduzia-se em quê para quem não tem se calhar tanto hábito com a vida. integridade territorial da Ucrânia. Foda-se, eu não consigo perceber o que ele diz. O jornalista estava lá por cima. O que é que ele diz? O traduzia-se em quê para quem não tem se calhar tanto hábito com a vida. É pá, foda-se, eu não consigo perceber o que ele diz. Não, eu consigo perceber a integridade a partir daí em cima. Mas ele diz uma coisa antes. Isso traduzia-se em quê para quem não tem se calhar tanto hábito com a vida. Não consigo perceber o que ele diz aqui. Integridade territorial da Ucrânia. Integridade territorial da Ucrânia eu consigo perceber. Total. Total. Ok, o que é que ele diz antes? Que já se experimentou no passado e a integridade podia resultar no futuro. Isso traduzia-se em quê para quem não tem se calhar tanto hábito com a vida. Essa condição, é isso que ele diz? Não consigo perceber. Essa é uma solução possível que já se experimentou no passado e que eventualmente podia resultar no futuro. Isso traduzia-se em quê para quem já se experimentou. Pôr em cima da mesa as soluções possíveis. Essa é uma solução possível que já se experimentou no passado e que eventualmente podia resultar no futuro. Isso traduzia-se em quê para quem não tem se calhar tanto hábito com a vida. Essa é uma integridade territorial da Ucrânia total e uma forma de cooperação que assegurasse a Rússia penso eu essa digamos uma cintura de segurança feita pela própria Ucrânia. portanto não pressupõe a cedência dos territórios que a Rússia ocupou na Ucrânia. Não, ok, já estou a perceber. Ele quer manter os territórios ucranianos e fazer uma cintura de segurança. Ou seja, a Ucrânia funcionava como uma cintura de segurança. Não, há seguramente uma paz mal feita que teria no futuro consequências negativas. O senhor não tem dúvida nenhuma de que a razão está do lado ucraniano e de que Putin é que errou totalmente neste conflito? Sim, eu acho que ele fez o que a Catarina Martins não focou que é talvez a pior que é a continuidade de uma guerra de fricção e de ilusão da Ucrânia feita pela Rússia e que vai levar a um resultado complicado e é por isso que nós temos que acompanhar a Ucrânia. até por ver da sua experiência as negociações também dependem muito do que está a acontecer no terreno das operações no fundo do conflito armado e a Rússia neste momento está a levar vantagem. Por isso é que é preciso como é que se senta a Rússia à mesa? Não, você tem toda a razão. Por isso é que é preciso apoiar a Ucrânia e dar força à Ucrânia para a Ucrânia não ir para a mesa das negociações numa posição de inferioridade. E há aqui dois jogadores fundamentais só se ficou por alto nesses dois players que é os Estados Unidos e Inglaterra que são importantíssimos a nível de qualquer solução que se encontre para este conflito. A participação dos Estados Unidos neste conflito e da Inglaterra de formas diferentes é absolutamente gera que seja absolutamente fundamental a sua participação no encontro de uma solução diplomática não militar. Portanto, antes, por enquanto, neste momento, o que é preciso na minha opinião é reforçar a Ucrânia de forma a que ela eventualmente possa chegar à mesa das duas pessoas. rápida, porque tem que bater o equilíbrio de tempos, mas não resiste até porque falou dos Estados Unidos. Uma vitória de Trump, uma eventual vitória nas presidenciais é um brilho para a Europa e para a segurança da Ucrânia. Com toda a franqueza ainda não percebi. É para o Albano, está dando as propostas de Trump são... Imagina, uma coisa, a coisa mais inteligente que ouvi até hoje em relação à guerra da Ucrânia foi o que o Trump disse. Isto não se trata de quem ganha ou perde. Há pessoas a morrer. Isto foi a coisa mais inteligente que tu ouviste em relação à guerra ou estás a gozar comigo. Ah, ok, foda-se, estava-me a assustar. Ó, Benny, tu não podes, imagina, Benny, depois das barbaridades que eu já li neste chat, pessoas a dizer que a Ucrânia não fica na Europa e de outras a dizer que devíamos pôr câmaras nos imigrantes. Tu saís-te com esse comentário e eu não sei se é verdade ou se é mente e eu não sei. Então, conflituais entre si. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se por um lado, não é extrema direita, mas extrema direita são os neonazis, os neofascistas, são marxistas também, portanto, foderam mesmo. Agora, o que, obviamente, a vitória de Trump pode dar a Trump ou ele agudiza o conflito de alguma forma, porque tem duas empresas americanas extremamente fortes a operar na Ucrânia, que é a BlackRock e a Monsanto. Ou se aproxima mais de Putin ou se aproxima mais de Putin no final com a vitória russa. Ou de uma vitória ou de um acordo que desfavoreça a Ucrânia, o que é mau, como lhe disse. O Francisco Pauperio está aqui em desvantagem, peço só para voltar a este tema, Francisco, e desde logo para perceber, há pouco perguntei-lhe o que é que considerava até onde devia ir à ajuda em relação à negociação de braços. Isso significa o que é garantir o que é à Rússia? Primeiro, temos que debater dentro da Europa. Nós vimos que, no caso ucraniano, houve uma resposta a várias velocidades, mas em sentidos parecidos. Mas tivemos outro caso, no caso de Israel e da Palestina, em que vimos velocidades diferentes. E quando nós não temos uma política externa única, é muito difícil sentar as negociações, enquanto União Europeia, para falar com a Rússia. E não tem que ser a União Europeia a dizer pelo menos o que é que deve estar em cima da mesa. Deve ser o povo ucraniano e deve ser o povo russo. E aí, depois a União Europeia deve servir como um espaço neutro de negociação. Mas não deve ser a União Europeia a decidir sobre o território russo, o território ucraniano. Certamente. Em função deste conflito na Europa, muito sem discutir, então, o investimento, uma necessidade de investimento dos países, da NATO em particular, com uma meta de até 2% do PIB para atingir até 2030, significa muito dinheiro e para países como Portugal mesmo bastante dinheiro. Estima-se que entre 1.500 a 2.000 dólares de euros, no caso português, de aumento da despesa com o investimento militar. A questão é até que ponto concordam com esta ideia, sendo que, e começo agora pelo Pedro Fidalgo Marques, o chefe do Estado-Maior da Armada, Almirante Gouveia Melo, dizia hoje que Portugal tem mesmo de gastar mais dinheiro e que pode vir a sofrer bastante, embora, quando se escuta o aumento do orçamento... Portanto, o militar disse hoje que tem que se gastar mais dinheiro na indústria militar. Portanto, a mesma pessoa que disse também que íamos todos morrer lá para a Europa, se fosse preciso. Portanto, em Portugal, há logo uma reação... Aquilo que eu percebo é que o Almirante Gouveia Melo não tem absoluta noção nenhuma daquilo que é o panorama militar português. O negativo é que se tem o militarismo. Há aqui receios para temer o militarismo ou não há como evitar, no atual contexto, com a expectativa do que pode acontecer nos Estados Unidos, um aumento do investimento militar por parte da União Europeia? Aqui o que temos que trabalhar é numa melhor integração em termos militares europeus. Neste momento, a porcentagem de contratos que é feito da indústria militar integrados na União Europeia é muito reduzida, continua a ser feita por Estado-membro, Estado-membro, e por isso tem que ser feita aqui, como toda a política de integração, uma política realmente europeia. Por exemplo, o que o PAN defende são unidades rápidas de resposta rápida, de intervenção rápida no terreno, de três a cinco dias, e não, por exemplo, o exército europeu, que acho que é algo que neste momento é algo utópico. Acusa a hipótese do exército europeu por uma razão de operacionalidade no imediato ou porque não concorda? O PAN neste momento defende que não é o caminho a seguir e sim estamos em forças de resposta rápida multinacionais. Esse será o caminho que temos que... Mas com o aumento do investimento mesmo assim na defesa para ter essas forças ou elas estarão concentradas em dois ou três países? Não, isto é uma, como acabei de dizer, uma resposta multinacional. E sempre nesta perspectiva como eu referi há bocado, desta questão que tem que ser a noção até do impacto ambiental da guerra, tem que ser a questão do impacto nas sociedades, por exemplo, o PAN é contra o serviço militar obrigatório, que é algo que também teria sido por cima da mesa. E é nesta perspectiva que nós temos que pensar também do... Pôs isso em cima da mesa. 40% de pessoas idiotas. Não vale a pena estarmos todos a fazer o mesmo, porque isso nem sequer faria qualquer sentido numa União Europeia que nós queremos que tenha cada vez uma maior integração. Catarina Martins, precisamos de um investimento efetivo na defesa na Europa que obviamente consuma mais recursos mas que garanta alguma independência à Europa se tiver de defender o seu território? A Europa só não tem independência estratégica porque não quer. A Europa tem duas potências nucleares, Reino Unido e França, uma delas no espaço da União Europeia. A Europa gasta mais em defesa, em porcentagem do PIB do que a Rússia ou do que a China. E portanto a ideia de que a Europa é em defesa e precisa de investir muito não é verdadeira. Faz parte aliás de uma velha reivindicação nomeadamente francesa e alemã de fazer uma... de retirar dinheiros daqueles dos fundos da coesão que servem para as mais variadas áreas na Europa da educação à saúde ao território ao clima e retirar fundos desses para financiar as indústrias de armamento. E eu chamo a atenção que isto sempre foi errado. Neste momento, enfim, este eurocinismo utiliza a Ucrânia como desculpa para o caminho que sempre quis. No momento em que é bom registar, nós temos um massacre em Gaza a acontecer e temos governos, nomeadamente o governo alemão, onde aliás os verdes estão em coligação, que estão a dar armas a Netanyahu e que estão também a reprimir manifestações dos estudantes que se manifestam contra a Palestina. Portanto, nós temos aqui sim um enorme problema de eurocinismo na Europa sobre as questões da paz, do direito internacional, do respeito pelas pessoas, em que claramente, enquanto se afirma um determinado tipo de valores, há uma política que vai em contracorrente efetiva. Eu acho que nós temos que ter capaz Não podemos ignorar que até agora a defesa da Europa tem sido garantida no essencial, embora, sobretudo potencialmente pelos Estados Unidos e pela NATO, e que se os Estados Unidos... putos que vão para as escolas, que vão tomar as escolas da Salp para manifestarem-se contra a guerra em Gaza. Mudarem flagrantemente de política com uma eventual eleição de Trump e, perante o cenário expansionista da Rússia, pode ser preciso ter uma capacidade de defesa maior. E como é que se resolve? Não somos obrigados a aceitar os termos que outros impõem a este debate. Se temos potências nucleares, se temos um gasto em defesa maior do que a Rússia ou a China. Vamos mesmo aceitar os termos do debate que foram impostos pelos Estados Unidos na América. Aliás, Donald Trump foi o primeiro a vir de uma forma mais vocal, a exigir os 2% à Europa. Portanto, esse aumento não obriga-lo. Nós temos que discutir que queremos ou não paz e que cooperação é que queremos para a paz na Europa. Eu acho que a paz é a missão agora para a União Europeia. Tem de ser a missão agora para a União Europeia. Mas para isso... Olha, malta, temos armas nucleares, vejam lá. Uma estratégia neste território que não fique nem sublinhado a gente de repente lembrar-se e mandarem um míssil contra essa merda. Contra essa merda. Não é que todos os outros países tenham o tipo triplo das armas nucleares da Europa. Mas de resto, eu até acho que até o Paquistão tem mais armas nucleares do que a Europa. Nós sabemos, a extrema-direita desde a invasão da Rússia tenta mudar a sua imagem, mas sabemos como Salvini em Itália, Le Pen em França, a AFD na Alemanha, a extrema-direita na Áustria receberam o financiamento de Putin, estão ligadas a Putin e portanto, enfim, fazem parte deste problema. Precisamos é dessa estratégia de quem está do lado da paz e acabar com o eurocinismo que permite que o armamento europeu esteja a ser utilizado no massacre em Gaza. Aumento da defesa, aumento do orçamento para a defesa sim ou não, Francisco? Isso será, mais uma vez, a Europa tem que decidir, tem que ter uma política de segurança comum e aí é que tem que se decidir o que é que se quer fazer na Europa e qual é a autonomia estratégica que a Europa quer ter. Mas a segurança não vem só da defesa, não vem só através das armas, nós podemos ter segurança energética. Mas é que agora temos uma guerra em curso, essa é que é a questão. Estamos a financiar o Estado de Putin ao comprar gás natural à Rússia porque não temos sistemas energéticos eficazes dentro da União Europeia. vou tentar ainda ter tempo para a questão energética. Sim, mas falando da segurança, a segurança não é só questão de armas, não é só questão de defesa, é também uma questão estratégica. Nós temos de ser independentes do ponto de vista energético, ou seja, não gastarem gás natural para a Rússia. Temos de ser independentes do ponto de vista alimentar, os nossos sistemas alimentares têm que estar preparados, não só para a crise climática, mas também para o afastamento destes países como a Rússia ou a China. Francisco, eu percebo isso tudo, mas as eleições nos Estados Unidos são em novembro. Porque se houver uma mudança de política nos Estados Unidos... Como eu disse no último debate, obviamente que se tem que discutir uma política de defesa e rinde... É que não vai haver tempo para mudar isso tudo sustentadamente até novembro. Tem que haver uma independência até da produção e tem que haver mais. A produção que tem de ser feita tem de ser coordenada e tem de ser descentralizada. Não pode ficar apenas na França e na Alemanha para depois não ficarmos reféns apenas desses países. Portanto, admite um investimento maior em termos da indústria militar desloque? Não tem que ser maior, tem de ser pensado, tem de ser decidido pelos Estados-membros e não pode ser... Todos os especialistas militares dizem que tem de ser maior. Obviamente que todos vão dizer que tem de ser maior. Eu, como biólogo e como protector da parte climática, vou dizer que também o orçamento para o ambiente tem de ser maior. A questão é que isto faz parte de um sistema maior e, portanto, temos que pensar se queremos alocar todo este dinheiro para a defesa e depois deixamos pessoas, como foi dito aqui, sem casa, pessoas que têm um salário e que recebem o salário mínimo e que não têm condições para comprar a sua comida, isto vem da segurança alimentar que falei, vem da questão da independência energética. Não é só a questão de defesa de armas que é uma prioridade, há outras prioridades e isso tem de ser tudo considerado. António, então, já correi o... Dez segundos, só para... Tenho aqui um bocadinho menos tempo. Só para lançar aqui, às vezes, em vez de pôrmos em causa à questão da defesa e se às vezes o que muitas vezes está em causa em cima da mesa é os lucros excessivos que se podem adivir da indústria militar e desta militarização, se calhar devíamos estar discutindo também como já aconteceu na energia, era de uma contribuição extraordinária destes lucros excessivos para apoio humanitário ou para combater todos os danos climáticos e ambientais que a guerra provoca. Se calhar o caminho passa por aí e não estar sempre a pôr em causa à defesa, mas claro, está a pôr em causa possíveis caminhos de lucros excessivos nesta indústria. Danos climáticos. O senhor tem dito que a Europa... Os danos climáticos, repare, eles têm que acrescentar a palavra climático em tudo. O que é que são os danos climáticos que a guerra provoca? Eu acho que o mais importante que os danos climáticos que a guerra provoca são os danos estruturais, caramba! Quer dizer, se foram prédios abaixo, se calhar convém reparar os prédios antes de reparar a atmosfera, não sei o que caralho eles querem fazer. É que eu não estou a perceber esta premissa. Qual dano climático? Isto é o quê? Não tem militares, literalmente. Que idiotice! De forma simbólica que quase não há ninguém nos paióis. A minha pergunta é como é que se resolve se é preciso ou não gastar bastante mais dinheiro e voltar a ter. Mas vidas humanas do quê? Como assim? Como assim? Não estou a perceber. As vidas humanas, tu melhoras a existência delas com os danos estruturais. Quais danos climáticos? O que é que é um dano climático? Exatamente. Percebes? Esse conceito de dano climático é estranho. O que é que é um dano climático? Exatamente. Não teve! Claro que teve! Chernóbil! Agora há guerra na Ucrânia e tem impacto climático e é capaz de ter. Mas isso é mais importante que o impacto estrutural? Claro que não, meu! Não percebo! Epá, eu não estou a perceber. Sinceramente. Não percebo este conceito. Passar dinheiro, sim. É evidente que tem... Os dois por cento é o mínimo. O estar equipado é o mínimo. O estar equipado é uma forma de dissuas antes, como dizia a Cateria... Mas está, estamos a voltar outra vez aos pressupostos. Dois estados nucleares. Falta, se for uma guerra nuclear, se for uma guerra nuclear, nós nem sequer temos orçamento. Porque já não existimos a seguir. Na Europa, a França e a França... Na União Europeia são um. Um. Mas nós precisamos, demais que isso não se faz uma guerra... Eu não percebo como é que essa merda é prioridade. Em relação a um clima numa guerra, não é prioridade. Tem que haver homens, tem que haver meios, tem que haver um investimento. Ora, o investimento na indústria de defesa, que nós destruímos completamente, e que a maior parte dos países europeus destruímos... Eu não tenho dúvidas. Oh, malta, reparem. Eu não tenho dúvidas que a guerra na Ucrânia tenha impacto sobre o clima. Não é isso que eu estou a dizer. Eu não percebo. As emissões de CO2, certo? Agora, eu não percebo como é que se consegue colocar a importância disso. à frente da importância da vida humana e das pessoas que sofreram isso, das perdas humanas e das perdas estruturais. De prédios, casas, tudo. Pá, malta, desculpem lá. Isso não é uma prioridade. O clima não é uma prioridade de uma guerra. Não é. A prioridade são as pessoas e a vida delas, meu. Como assim? Estamos malucos, meu. Não tem que ser público. Não tem que gostar ao contribuinte. Pelo contrário. Pode ser alvo de uma parceria pública ou privada. E pública porquê? Podia não ser. Podia ser só privada. Mas pública para controlar precisamente a venda e o controle das armas que saem dessa... Ou das armas ou dos produtos que saem dessa indústria. É evidente que... Agora já estamos nos PPPs. Nós não temos forças humanitárias ativas em quantidade suficiente para enfrentar um desafio sério. Não temos. Demora tempo. Demora treino. Demora e demora... Qual vai ser o feitiço que nós queremos... Imagina, convém viveres primeiro. A força de reação rápida. Sim. Mas a força de reação rápida, como a UARC tem os ingleses e que foi, digamos, a força de entrada na Bósnia, por exemplo, é uma força que monta o esquema para que depois as forças mais volumosas entrem após... Quando o senhor fala da necessidade de investimento militar, está a pensar em que risco principal? É Putin o principal risco? Não, eu acho que qualquer risco nós não sabemos. Há riscos que se vêm. Neste momento? Neste momento eu acho que Putin está bastante ocupado com o conflito na Ucrânia. Tenho dúvidas que ele tem a capacidade militar para ir muito mais para o Ocidente. Agora, nós temos é que estar, como lhe digo, uma força disso à azora, uma força... Isso não é muito tranquilizador, mesmo assim? Não é completamente tranquilizador, não é. Mas é relativamente tranquilizador, porque diz-se que os japoneses não invadiram os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial porque os americanos eram povo armado. Diz-se. Eu não estava lá, não ouvi. Oh, António. Mas cabe na cabeça de alguém com dois dedos de testa o Japão invadir os Estados Unidos na América? Epá, isto não pode ser verdade. Vi, não sei. Mas pelo menos é o que corre nos meios de... Mas alguma vez o Japão tinha capacidade para invadir os Estados Unidos. Isto é uma idiotice. Problemáticos e diplomilitares é que houve um plano do Japão para invadir os Estados Unidos e não o fizeram porque tiveram o receio da população civil. Foi exatamente isso, claro. Houve um plano, foi feito, mas eles pensaram. Pá, se calhar não vamos invadir os Estados Unidos, pá, porque eles têm uma população civil para aquela que os gachos são os animais. Não é porque o país deles é, tipo, 200 vezes maior que o nosso. É porque eles têm uma população armada para a qualidade com os gachos. Estava armada e, portanto, seria um escolho muito importante para... Então, o que é que o António sugere? É que os europeus agora, de repente, passam todos a ter M4s em casa, numa reserva? Isto passa a ser a Flórida e começamos a decretar lei marcial e é... Qualquer pessoa que faça mal uma rotunda dá direito a levar um spray da capa full auto na rua. Imagina, é assim, pá. Passa a ser o Texas esta merda. Olha, malta, não fizeste pisca? Prrrr! Uma invasão. Portanto, eu penso que nós temos que pensar muito seriamente porque segurança e defesa são os dois lados da mesma importância. E nós não podemos ter segurança até e sem ter uma força de defesa bastante... Para encerrar este tema, Catarina Martins, quando se fala da hipótese de defense bonds, a mutualização da dívida para as questões da defesa, parece-lhe uma boa ideia? Ou, neste caso, a mutualização não é o caminho? Epá, olha-me esta do Tupac. Vamos ler este take genial do Tupac Cháscuro. Mas o Japão, como qualquer outro país, se quiser acaba com os Estados Unidos. Até porque nos Estados Unidos da América eles têm um vulcão ao lado que se explode, o país destrói todo. Epá, mano, ouçam. Eu não consigo lidar com esta merda. Eu não consigo lidar com o cubo chato. A urgência são os climabondes. A urgência é mesmo a transição climática. Vulcão Yellowstone. Ela vai precisar de muito investimento para acontecer e é fundamental que aconteça. Eu queria só registrar que o Dr. Tanger Correia tem como planos e como visão para ele... Parece um puto de 12 anos a discutir geopolítica. Caraca, isto é incrível. Eu acho que a Europa há de ter uma terceira guerra mundial e que ter a população armada é boa ideia. Eu acho que sim, ó Catarina. Sinceramente, se me dissessem que ia haver um apocalipse zombie amanhã, eu acho que toda a gente devia ter uma G3 em casa. Porque há poucas coisas que são irresponsáveis e muito mais próprias, diria eu, de uma política criminosa do que alguém que se diz um diplomata. Vamos avançar... É, caralho, Catarina. Chegaremos à questão do alargamento. Até porque, embora não sejam tudo prerrogativas dos parlamentares europeus, a verdade é que o Parlamento Europeu tem um papel a desempenhar, desde logo manifestando a sua opinião sobre a forma como deve acontecer. Temos no cenário um alargamento a mais 10 países. Exato, o Japão controla a minha natureza. Em velocidades diferentes. Sendo que, e começo agora por Francisco Pauperio, no caso da adesão da Ucrânia, altera substancialmente aqui alguns quadros. Desde logo o quadro da coesão, porque será o país mais forte. O T.J. já está preparado. Com tanta hora de beto ao filme, vai tudo com o caralho. Obrigadíssimo, pai. É verdade, pai. Eu já estou aqui estadista máxima. Obrigadíssimo, mano. Obrigado, Marco. Obrigado pelos 8 meses. Pobre ter entrado algum dia na União Europeia. Olha este. Oh, Catarina, está calada. Nem sei o que disseste. Mas como eu não sou uma alterna, não te curto. Pá, nós devíamos fazer uma compilação de comentários dos chatos idiotas para podermos, depois, mais tarde ler. E, desde logo, também a própria política agrícola comum, porque teremos o maior celeiro, o maior produtor de cereais, inclusive a superior à França, porque é, desde logo, também o país, o passa a ser com o maior território na Europa. Isto preocupa ou anima-o? Obviamente que tem que entrar em conta, mas não pode ser a prioridade olhar só para a questão dos fundos e até olhar, se calhar, de um ponto de vista mais pessoal, do caso do português. Foste bastante feliz. O que poderia ser um dos principais... É, depois, repare, eu não consigo distinguir quem é que são os trolls de quem é que está a falar a sério. Eu não consigo perceber quem é que está a dizer estas merdas a brincar ou quem é que está a dizer estas merdas a sério, porque é impossível já. Finalizados por esta entrada. Nós temos que olhar para o alargamento como uma continuação do projeto europeu, de um projeto de paz e de solidariedade. E é isso que o alargamento pode fazer a leste e nos Balcãs, fazer essa coesão e criar uma estabilidade europeia, porque dentro do território da União Europeia, efetivamente, nós nunca tivemos uma guerra após a sua formação e nós podemos expandir este projeto de paz. Isso é essencial. Relativamente à agricultura, obviamente que vai transformar a agricultura europeia, mas possivelmente vai até contribuir para a questão da segurança e independência alimentar que nós queremos. Vai colocar os estándares europeus num país como a Ucrânia e até, como vimos até nestes meses e no início da guerra, a Ucrânia é praticamente o celeiro do mundo, não é só do caso da União Europeia. E esqueçamos agora, pelo menos, os critérios de adesão. Mas é importante, é importante. Sem dúvida. No caso ucraniano... Mas a minha pergunta era essa. Entende que a Ucrânia deve ter uma adesão ao mesmo ritmo dos outros candidatos? Claro, devem ser todos os candidatos, devem seguir o mesmo ritmo, que são os critérios de Copenhaga e que, claro, a democracia e o Estado de Direito têm que estar salvaguardados. E não podemos acelerar por questões geopolíticas. Portanto, mas devem entrar todos, é a sua opinião, ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo, não. Fazia-á dependendo do seu próprio progresso. Porque depende mais dos países candidatos do que propriamente da União Europeia. E a União Europeia vai ter que ter uma conversa, pelo menos uma discussão, sobre como é que vamos alterar os tratados, porque a União Europeia crescendo, as instituições também têm que se reformar. Portanto, também vai haver aqui uma conversa sobre a reforma das instituições da União Europeia. Parece-me mais realista. Agora ao Pedro Fidalgo Marques, se a questão do alargamento deve ser vista, então, como um problema, e não apenas centrado em Portugal, mas na própria deslocação para leste, vamos dizer, do centro, uma vez que vamos ter uma data de países que outrora estiveram na influência do Bloco Leste e que agora, para só nós estarmos no grande guarda-chuva da União Europeia, isso é um problema? Eu acho que nós não devemos encarar nunca um alargamento da União Europeia como um problema. Porque a União Europeia, surgindo como este projeto de integração, a própria União Europeia ganha, e há bocado estava a dizer isso, ou seja, o fim da União Europeia é quando nós nos fecharmos sobre nós próprios. E estamos a falar de países que pertencem à União Europeia, países que têm feito o seu percurso, e isso eu concordo com o... Portanto, o fim da União Europeia é quando a União Europeia deixar de estar unida. Foi isto que ele disse. Francisco, na ótica de... Cada país deve cumprir os seus critérios, critérios Copenhague, não há necessidade ou não se deve forçar esta entrada conjunta, porque cada um deve entrar quando tiver os seus recursos. Mas claro, quando falamos às vezes de é um problema porque não há... vai haver falta de fundos. A Europa gastou, em 2022, 300 mil milhões de euros em subsídios aos combustíveis fósseis. Até há espiada aqui... Subsídios, cuidado, que o Chega está aí na mesa. Em Portugal, e a Inês Sousa Real disse isso muitas vezes, não é? Que nós temos 300 milhões de bordas fiscais aos combustíveis fósseis, na União Europeia foram 300 mil milhões de euros. Então, a falar de dinheiro, que deve ter sido aplicado na política agrícola comum, que o PAN até defende que devíamos passar a ser uma política alimentar comum, mudar aqui o tom para esta sustentabilidade alimentar, esta segurança alimentar das populações. E por isso nós temos que olhar com uma perspectiva de ter novas culturas, novos povos, e ter um novo contributo que não é um problema, mas sim uma necessidade de reorganização. Sim, é necessário, provavelmente, em termos do Conselho Europeu, aferir a questão do método de decisão ponderado. Neste momento, são precisos 4 países com 35% da população. Provavelmente tem que se alargar o número de países, a questão tem que se fazer, para garantir que não há blocos de grande peso populacional a decidir por toda a União Europeia. É óbvio que isto é uma decisão e um processo que tem que ser feito, ponderado, com todos os Estados-membros, com o Parlamento Europeu, com todas as instituições, mas nunca fechando a porta a países que precisam, a países que estão a fazer o seu processo. Nós tivemos a Macedónia, que trocou o nome Macedónia do Norte, para entrar na União Europeia. Faria sentido agora pôr em causa a sua entrada. É isso que nós temos que perceber. E vamos avançar para podermos ir à questão energética que os interessa particularmente. Eles até trocaram o nome do país. Os candidatos que estão aqui esta noite, Catarina Martins, há também a questão do funcionamento das instituições, que pode colocar-se a partir do momento em que... Imagina, a Ucrânia agora podia trocar o nome do país e deixar de se chamar Ucrânia e passar-se a chamar Faísca Macuíno. E, de repente, faziam a candidatura à União Europeia e entravam. Portanto, a gente gosta do Faísca Macuíno. Há muito mais países. O Bloco já é muitas vezes crítico do funcionamento das instituições europeias. É possível arranjar uma forma de governação da Europa com muito mais países à mesa? Nós, sobretudo, levamos a Europa a sério. E como levamos a Europa a sério, temos que criticar a Rússia na mal para que haja um horizonte de funcionamento. Mas o que é que funciona bem, aos olhos do Bloco? Pode ser uma coisa. É verdade que há problemas de tratados. Havendo alargamento, coloca-se o problema das políticas de coesão. A Europa já alargou várias vezes sem mudar o quadro das suas políticas de coesão. Isso é complicado. Para as pessoas perceberem, as políticas de coesão têm muito a ver com as capacidades dos vários países de equilibrar, digamos assim. Não sei se vai ganhar absolutamente nada. Vamos ter mais desigualdades na Europa, mais problemas na Europa. Um alargamento precisa de outra forma de olhar para estas políticas. mas temos também, sobretudo, que pensar... Eu, pessoalmente, não votava numa pessoa que se chama Correia. Mas isto sou eu. Imaginem, aquele nem Correia é... É Tanger, que é logo um red alert. E Correia. O que é que os tratados atuais, independentemente do alargamento, nos dizem? Reparem, quando foi preciso a Europa fazer coisas que acho que foram importantes, como comprar as vacinas para a Covid conjuntamente, não se respeitou nenhum tratado. A Comissão Europeia atuou sem cobertura de nenhum tratado. Mas isso foi um tratado de tortosilhas. Foi absolutamente excepcional. Mas bem, agora, por exemplo, para responder à crise do Covid, tanto as regras de governação económica como as regras de mercado único... Sabe, sabe, Sopr. que a origem do seu nome está noutro país e é num país que não é lá muito favorável às suas excelências. ...na altura da crise financeira e colocaram tantas dificuldades ao nosso país que ficaram suspensas porque era preciso responder a uma crise. Quer dizer que a União Europeia já tem uma avaliação de que estas normas não funcionam, porque sempre que há uma crise tem de fazer uma coisa diferente do que estarmos tratados. Ora, nós estamos a viver, para lá das questões da paz, que aqui já discutimos, um momento de crise climática que exige um investimento que não pode conviver com estes tratados que já todos os países perceberam que são impossíveis de utilizar quando há uma resposta... Para ainda irmos à crise climática, para mim, tampouco, imagina, estar com dúvidas entre votar no Coutinho ou no Tânger é absurdo. Quando, por exemplo, Macron diz que a Europa é mortal, pode morrer, que as instituições podem morrer, isso tem a ver com o alargamento ou, na sua opinião, reside apenas na questão da guerra e das ameaças de poder? Eu não concordo com o Macron nesse aspecto de todo. Ainda bem que falo do alargamento porque eu só queria fazer aqui um pequeno parênteses. É que eu estou de acordo que, obviamente, cada país é que vai editar a velocidade da sua adesão à União Europeia. Eu vou só lhe dar um pequeno exemplo. Quando eu trabalhei para a União Europeia, quando eu fui enviado especial para os Balcãs Ocidentais, fui eu que negociei a assinatura dos acordos da Bósnia e da Sérvia. Isso foi no ano 2000 e hoje permanecem exatamente no mesmo estádio. Como? Isto foi eu que negociei a assinatura dos acordos da Bósnia e da Sérvia. Isto foi no ano 2000 e hoje permanecem exatamente no mesmo estádio. Portanto, estas coisas... Espera, foi o António que foi para lá, para a Sérvia e para a Bósnia, negociar os acordos? Andam, porque os países querem que andem ou não andam. Espera, os servos e os bósnios chamaram o António Tanger para ir para lá negociar? Ou entre Portugal? Não vale a pena empurrar. Peço-lhe uma resposta. E a Macedónia tem o mesmo problema. Diga. Peço-lhe uma resposta muito rápida. O senhor considera-se ambientalista? Considero completamente. Aliás, como se sabe, os partidos conservadores são os mais ambientalistas e são os que defendem. Já vou voltar ao tema consigo. Era só para ter a certeza se estaríamos com todos os candidatos a identificarem-se como tal para entrar nesse tema, no tema da transição climática, da mudança climática. Pá, nunca ouvi falar deste homem. Até este ano. Começava com um desafio ao Francisco e ao Pedro. Claro que é normal. Que possam distinguir aos olhos dos eleitores o livro do PAN nesta matéria, porque verdadeiramente integram a mesma família europeia dos verdes, têm um discurso muito próximo. É mais o que os separa. Mas o que é que os separa, Francisco? O que separa, sobretudo, é a questão que, pelo menos o livro, separa a justiça social de justiça ambiental. E nos assumimos de esquerda, por causa disso. E é essa parte social que nós temos. Nós temos políticas integradas, integradas, por exemplo... É assim, eu desconheço o passado do senhor, mas conheço os takes que já havia alguns que achei excelentes. O 3C que apresentamos cá em Portugal, Casa Conforto e Clima, que visa, no fundo, reabilitar casas para, um, baixar a fatura da luz, porque casas que estão mais eficientemente energéticas baixam a fatura da luz. Ou seja, estamos a baixar o custo de vida para as pessoas. Estamos a colocar mais casas no mercado logo também, estamos a baixar a renda. E, por outro lado, trabalhamos também na segurança tão importante de estarmos a retirar gás natural e retirar fundos a Putin. E é o nosso tipo de políticas que difere muito do PAN, esta visão mais integrada e sistémica do ambientalismo, em que não podemos separar as pessoas, não podemos separar a parte social, não podemos separar os problemas das pessoas. O Francisco esteve bem melhor neste debate. E, claro, a perguntar medidas, nomeadamente, o passo ferroviário nacional também, que reduz o custo das pessoas, que promove o investimento público e promove até a indústria dos transportes e que acompanha com empregos, salários e condições dignas de vida. Pedro Fidalgo Marques, o Francisco acaba de colocar o PAN como não olhando tanto à justiça social e não se assumindo como de esquerda. Não se assume como de esquerda. Eu acredito que o Francisco deve estar desatento, porque tudo o que o Francisco disse são medidas que o PAN defende, como a questão do conforto químico em casa. Mas são medidas que o PAN também já defendeu. A questão que é necessário ter uma transição a ver, ter uma transição justa e social. O PAN defendeu as medidas todas para ter um passo gratuito a nível nacional e buscando os 300 milhões das bordas fiscais. O que é que realmente distingue o PAN do livre? Nas questões ambientais é primordial. É que os gás do livre são uns palhaços. Dizia agora a pedrafia. Tinha graça. E eles começavam a apurrar ali na mesa. Por exemplo, vimos agora a decisão do aeroporto. O livre concordou com o aeroporto em algo cheio quando estamos a falar na União Europeia. Estamos agora a delimitar o que é um ecossídio e aquilo vai abater centenas de milhares de sobreiros. É a nossa maior... Opa, não há palavra para isto. É assim, eu percebo, mas foda-se muito. Por amor de Deus. Pá, esta é a questão do aeroporto. Está em discussão aqui. Tipo... Opa, eu não posso acreditar. Esta merda está em discussão há muito anos. E eles... Este homem sabe com os sabores. É para a porra de Deus, caralho. Isto é inacreditável. Pá, é que imagina, esta merda do aeroporto está em discussão, ah, bué. Primeiro eram as aves no Montijo, que eu respeito, pá. É um fluxo migratório de aves, tudo bem. As aves, pronto, vão para ali. Não se faz a puta do aeroporto no sítio porque senão as aves confundem-se e ainda vão contra os aviões. Sei lá. Pá, mas pronto, eu com as aves respeito. Agora, o que é que eles vão inventar a seguir, mano? O que é que pode ser a seguir? É que isto não pode ser possível, pá. É assim, desculpem lá. Não há possivelmente... Não é que é ridículo. Isto já se torna ridículo. É um ecocídio por causa dos saboreiros. É pá, não pode ser. Reserva de água doce. Vem-se falar daqui a uns anos com a seca, a pessoa não tinha água para beber. Mas mais que isso, se me permite terminar... O que é que ele disse? É aquela doce. Vem-se falar daqui a uns anos é bater centenas de milhares de saboreiros. É a nossa maior reserva de água doce. Vem-se falar daqui a uns anos com a seca, a pessoa não tinha água para beber. Mas mais que isso... As pessoas não têm água para beber. Não, segundo os estudos, vamos ter água a mais no aeroporto. Acho que as águas vão subir e vão passar a linha do irão. Sim, como é que tem que terminar nas diferenças é a questão também da proteção e bem-estar animal. E isso tem que ficar bem claro que é a diferença entre o panho e o livre. Quando falamos, por exemplo, não podemos ter uma transição para uma agricultura para a presta política agrícola comum sem terminar com o transporte de animais vivos, com a trituração dos pintos machos... Muito bem. E eu agora tenho mesmo que avançar. Oh, mano. Epá, desculpem. Calma lá. Como é que isto veio aqui parar? Uma agricultura para a presta política agrícola comum sem terminar com o transporte de animais vivos com a trituração dos pintos machos... Muito bem. O que é caralho? Imaginem um brasileiro a assistir a este debate. Eu só queria ver a cara do Zucca a trituração... A trituração... A trituração... A trituração dos pintos machos... Oh, faz-te caralho não tem piada nenhuma, coitados dos pintos. Mas... Com o transporte de animais vivos, com a trituração dos pintos machos... Muito bem. E eu agora tenho mesmo que avançar. Estamos a 5 minutos para a vossa orientação. Vai aprovar... O jornalista a cortar-lhe a palavra para a vossa orientação. Vai aproveitar, Francisco, se não se importa, o último minuto que eu darei a cada um para colocarem a vossa tónica na questão energética. O que é que lhes parece que é mais relevante. E pedindo-lhe... António, está-lhe a recorrer se me esclarece já se para si existe ou não emergência climática. Ui! Emergência climática existe. Não depende só apenas do ser humano, mas existe porque, efetivamente, todos os indicadores indicam nesse sentido. Todos os indicadores indicam. Vão nesse sentido. No entanto, no entanto, há uma coisa que para o Chega é fundamental que é o bem-estar. Que é a trituração dos pintos baixos. E por isso é que eu disse que nós somos a favor do meio ambiente porque nós somos talvez o partido mais votado a nível do mundo rural e não há quem trate melhor do ambiente que o mundo rural. Olha esta merda nesta comparação. Ora, vamos lá analisar esta pesquisa do pente aberto. Portanto, o Chega partido Chega Ok? O Chega é quem mais protege o ambiente vamos usar uma cor verde Ok? Vamos até fazer aqui o símbolo da reciclagem. Pronto. Fazemos aqui um simbolozinho. Ok? O Chega é quem mais protege o ambiente é um partido ambientalista porque é votado pelo mundo rural. Portanto, reparem o mundo rural votem massa no Chega logo o Chega é o partido que melhor defende o ambiente. É isto. Peraí, o ambiente está aqui no meio, desculpem. Esqueci-me. Vamos pôr a verde clarinho. Desculpem, a minha letra é terrível. Ambiente. Ok? Pronto. O ambiente está aqui no meio. O Chega é mais votado pelo mundo rural. Portanto, o mundo rural vota no Chega e por... Foda-se. E em consequência, o Chega é o partido mais ambientalista. Perceberam aqui a esquemática da coisa? Vamos ouvir outra vez. Portanto, nós, nesse aspecto concreto e definido, somos... O mundo a favor do meio ambiente porque os indicadores indicam nesse sentido. Vão nesse sentido. No entanto, no entanto, há uma coisa que para o Chega é fundamental que é o bem-estar. E por isso é que eu disse que nós somos a favor do meio ambiente porque nós somos talvez o partido mais votado a nível do mundo rural e não há quem trate melhor do ambiente que o mundo rural. portanto, nós, nesse aspecto concreto e definido, somos completamente os primeiros a preservar o ambiente. Portanto, não é por causa das propostas deles, não é porque o Chega tem conhecidos ativistas e cientistas e pessoas ligadas a estudos que comprovam que o meio ambiente está a ser prejudicado, não é por isto, é porque eles são votados por senhores que habitam no Alentejo. Basicamente. Portanto, os senhores que habitam no Alentejo e que estão no Tasco a beber copinhos de Tintol dizem aham, vou votar no Chega. E isso confere ao Chega o status de partido mais ambiental. O ambiente e a preservar toda a ambiência envolvente daquilo que o mundo rural precisa. Epá, este senhor, oi, são desculpem, mas não há possibilidade, eu acredito que o António Tanjar tenha áreas de expertise. Acredito que a diplomacia seja uma delas, tudo bem, que reconheço. Agora, desculpem-me, mas não há quem me leve a crer que ele sabe o que é que está a dizer aqui se quer. Esta frase não faz sentido nenhum. ... toda a ambiência envolvente daquilo que o mundo é recreto e definido. Somos completamente os primeiros a preservar o ambiente e a preservar toda a ambiência envolvente daquilo que o mundo rural precisa para viver, sobreviver, alimentar o país e desenvolver as famílias portuguesas. como é que conseguimos a transição sem o juízo da criação de riqueza, que é o que lhe perguntam sempre. Se não houver transição é que não há mesmo criação de riqueza. Um estudo recente que saiu dizia que cada, diz que um estudo científico que cada grau que a temperatura média aumenta, 12% do PIB mundial se perde, ou seja, se as contas destes cientistas estiverem certas por cada, as emissões de... O CO2 na União Europeia significou que por dia a União Europeia está a perder 9 mil milhões de euros por não fazer a transição climática e por isso é importante. Ela diz isto a rir. Vamos aproximar-nos no fim, ouvi esta pergunta inicial sobre a diferença entre o Livre e o PAN e não me querendo meter numa família política mas me querendo, se calhar, eu diria o seguinte, eu acho que não... Não me querendo meter mas me metendo. Nós temos o grande desafio de ter conjuntamente uma missão que é de paz, uma missão que é de agenda de clima e que é de agenda social também. E desse ponto de vista eu tenho gostado de ver a forma como o Francisco Pauperi defende os direitos humanos, fala do pacto das migrações e eu acho que os verdes onde estão partidos que estão em governos que quiseram o pacto das migrações, que fazem deportações como o governo da Alemanha agora... Devem fazer o quê, Catarina? Não, que estão a vender armas a Netanyahu. O que ele dizia era uma coisa diferente. Estou sem tempo. Eu deixava o desafio do Livre, por exemplo, ponderar, em vez de estar nos verdes, poder estar verdadeiramente na esquerda e podermos fazer parte de uma aliança que pudesse ser essa esquerda... Resposta ao desafio no seu minuto final, Francisco, por favor. Catarina teve que avançar e a Catarina está com a vantagem não muito grande, mas está. Não muito grande, credo, os outros com 10 minutos, ela com 11 e meio. Desculpe. responde a dois desafios. O primeiro é o caso do aeroporto. Nós fizemos um relatório técnico e científico para fazer a escolha do aeroporto e é isso que o Livre defende nas questões estratégicas. Nós precisamos de ver, primeiro, quais são as localizações, fazer um estudo sobre eles e o relatório diz que a localização estrategicamente mais bem definida, segundo os critérios, claro que foram definidos, seria Alcochete. A boa notícia é que não foi o Montijo, Montijo sim, que teria uma capacidade brutal de destruição de ecossistemas que impactava uma zona muito maior que o Montijo. E a resposta da Catarina para depois esgotar o seu mundo? Sim, sim. Só para acabar esta parte. O que nós não podemos fazer é não... Para mim também podemos fazer uma coisa, que é construirmos o aeroporto de Lisboa no Porto. Podemos fazer isto, que é arrebentamos com o Porto, que também não há necessidade de existir, diga-se de passagem, e fazemos lá o aeroporto de Lisboa. Para mim estava resolvido, não se estragava o ecossistema nenhum, livrava-se de uma coisa pior que existe em Portugal, que é o portista. Aeroporto, exato. E arrasava-se que aquilo tudo... E quebraram o progresso social e não havia ecossistema nenhum. Nós só temos mitigar questões ambientais e nós vamos sempre defender o ambiente. Agora, nós temos é que, mais uma vez... A malta do Norte fica tão trigger, eu gosto. De vez em quando também tenho que ser eu a dizer disparados, malta, não é... Livra, defendo. Vocês dizem tanto a parvoiça. Havendo esta mitigação ambiental, nós tentamos. Desde que se pague, pode-se destruir a natureza. Não é desde que se pague, não é desde que se pague, mas tendo em conta que temos um aeroporto em Lisboa que provoca poluição atmosférica... Poderíamos ser Santarém. O aeroporto em Santarém. O aeroporto em Santarém. Estamos a brincar com isto. Não há possibilidade. Para concluir... Aliança à esquerda. O livro está muito feliz nos verdes europeus porque tem três pilares basilares. Mas é que em Santarém estamos a ameaçar outra espécie importantíssima e a destruir um ecossistema que é um dos ecossistemas mais importantes em Portugal. Esta malta do PAN claramente não faz estudos sobre isto, meu. Como é que é possível se fazer um aeroporto em cima do ecossistema dos agrobetos? É uma ameaça absurda. Isto não faz sentido nenhum. E depois onde é que íamos buscar esta espécie tão importante para a nossa subsistência nacional? Desculpem lá, malta. Não há possibilidade. Não recuso-me. Recuso-me a construirmos um aeroporto em cima do habitat natural dos agrobetos. Pá, desculpem. Não há possibilidade. E depois quem é que ia para as touradas? E quem é que... usava sapatinhos de vela e o casaco aos ombros. Pá, desculpem. E camisinhas. Nasceu o estoque. O estoque todo da Underblue. Para nós, e também dos verdes europeus, que é a democracia, ambiente e direitos humanos. E são as prioridades. E são as prioridades dos verdes que sempre lutaram por isso e nós vamos continuar a lutar por isso. Pedro Fidalgo Marques. Mas a aliança... Não tenho tempo. Vamos daqui a pouco pagar multa. Pedro Fidalgo Marques. Neste minuto final, o que quero realmente realçar é o que estava há bocado e estava... O meu partido chama-se Confia. A terminar. Nesta política que o PAN tem sempre seguido da proteção e a bem-estar animal, tanto os animais como a companhia, nesta transição que tem que se fazer para uma economia mais justa, que integre toda a gente, que não deixe ninguém para trás. temos que trabalhar ainda na igualdade salarial a nível da União Europeia como em Portugal. Existe um esquecimento mas igual salarial de todas as mulheres. Temos que trabalhar nesse caminho até dos direitos humanos, direitos das minorias, que elas têm aí, pessoas racializadas. Uma coisa que você tem falado que é a cultura. Tem que se investir muito mais... E na energia? Já agora não resisto. Última pergunta para 10 segundos. O nuclear não? Obrigado. A energia nuclear, tal como o filme dos diretos diz, e nisso temos que estar em acordo também com o livre, o nuclear não é o futuro, são as energias renováveis, que vão criar 1.2 milhões de empregos na Europa e por isso nós temos que apostar nas energias renováveis como energias do futuro até para ter esta autonomia energética. Podem ainda ser desenvolvidos em próximos debates e eu quero agradecer obviamente muito a presença de todos esta noite em direto na RTP1 e na RTP3. Demorámos só uma hora e 45 neste debate. Perdemos completamente o fio à meada nesta. Um dos que vão estar nesse debate está aqui esta noite, António Tanger Correia, o cabeça de lista do Chega, mas vão estar neste estúdio comigo também o Sebastião Bogalho, cabeça de lista da ADE, Marta de Mido do PS e João Oliveira do PCP. Boa noite e então muito obrigado e até terça-feira. Ainda faltou as câmeras nos imigrantes, Fábio. Então pá, armas para todos, jampão, controle ao vulcão dos Estados Unidos, chuveiros, pintos machos, triturados, indicadores e nickel. Faltavam as câmeras nos imigrantes, meu. Atõem as câmeras nos imigrantes. Onde é que estão? Nessa equação. Atenção. Atenção.